Para você ligado na Globo, chegou a hora da decisão. Vamos conhecer o campeão da Libertadores 2012. Pacaembu em festa, festa dos fogos, festa dos torcedores, porque neste momento entrou em campo o time do Corinthians. Recebido com o lema desta campanha do Corinthians. Uma bandeira e este mosaico feito pelos torcedores na arquibancada central do Corinthians. E toda a festa para receber a equipe do Esporte Clube Corinthians Paulista, que tenta, depois de 35 anos da primeira Libertadores, foi em 77, tenta conquistar o inédito título. Corinthians que neste mesmo ano de 77 foi campeão paulista, depois do fracasso na Libertadores, e quebrou o jejum, saiu da fila de 22 anos, o Corinthians chega 35 anos depois tentando conquistar a América. Passou, depois de 77, pelos cinco títulos brasileiros, os três títulos da Copa do Brasil, o Campeonato Mundial, a democracia corintiana, enfim, para chegar no momento maduro a essa decisão. É a inédita decisão para o Corinthians e Libertadores. Contra um adversário, muito ao contrário, completamente experiente. Adversário que sabe tudo de Libertadores. O Boca Juniors disputa este ano a sua 23ª e chega à décima final. Ficou dois anos fora, voltou e voltou para decidir o título. Um a um o jogo lá em Buenos Aires. Hoje, o vencedor será campeão. Caso de empate, prorrogação. Se persistir a igualdade, decisão nas penalidades máximas. Corinthians e Boca. Decisão da Libertadores 2012, que você começa a acompanhar em todo o Brasil. Ligado no futebol da Globo. Os jogadores estão perfilados. Nós vamos para a execução do hino nacional. Hino Nacional Brasileiro. Ligado no futebol da Globo. Ligado no futebol da Globo. Ligado no futebol da Globo. E no Nacional Brasileiro, no Pacaembu, o futebol do Brasil tenta o 16º título da Libertadores. O Corinthians tenta se tornar o nono clube brasileiro a conquistar a Libertadores da América. Mauro Laves, se vier a conquista, será de maneira invicta. E com que espírito, com qual clima o Corinthians vem para essa decisão, Mauro? Boa noite. Boa noite, Cleber, boa noite a todos. Ninguém menospreza a força do Boca, mas a confiança é muito grande sim, Cleber. Nas últimas entrevistas, principalmente depois do empate, a frase que mais se ouviu da Boca de quem participou de coletivas foi o seguinte. Eu quero entrar para a história do Corinthians, Cleber. Vamos confirmar então o time do Corinthians. A equipe que já é conhecida, que o técnico Tite repete, tem aí no gol o Cássio número 24. Na defesa do Corinthians, Alessandro número 2. Hoje é o capitão do time. A dupla de zaga, 3 Chicão e 4 Leandro Castan. E pela esquerda, na defesa, o Fábio Santos com a camisa 6. No meio campo, Ralf número 5, Paulinho número 8, importantíssimos na Libertadores. E os dois meias do Corinthians, o Danilo número 20 e o Alex com a camisa 12. Na frente, Jorge Henrique, que deu um susto lá em Buenos Aires, está recuperado com a 23. E o Emerson número 11, o time do técnico Tite. E o experiente Boca Juniors. Esse time será que se assusta com casa cheia contra Abel Neto? De jeito nenhum, boa noite, Cleber, amigos da Globo. Não se assusta não. Inclusive, seis jogos que fez fora de casa nessa. A Libertadores não perdeu nenhum. Três vitórias e três empates. Um time muito experiente. Aposta, logicamente, na qualidade técnica e experiência também de Riquelme. Capitão da equipe, já ganhou a Libertadores três vezes. Grande estrela do time. Cleber? O Boca tem seis títulos na Libertadores. Quatro deles nos anos 2000. Três desses quatro com o Riquelme. Confira aí. A escalação do Boca. No gol, o número um, Orión. Na defesa, quatro, Sosa. Dois, Schiave. Seis, Caruso. E número três, Clemente Rodrigues. No meio, 18, Somoça. Dezesseis, Ledesma. Número 11, Ervite. Dez, o capitão Riquelme. Monche, número sete. E o dezenove, Santiago Silva. O time do Júlio César Falcione. Caio e Casagrande. O clima, o ambiente, a técnica, a decisão, Casagrande. É, o time que tiver mais vontade, mais determinação. O Corinthians joga em casa, pode entrar pra história. O primeiro título que o Corinthians pode conquistar na Libertadores tem que ganhar. Tem que ganhar. Foi simples assim, Caio. É, só que tem um time argentino do outro lado que sabe jogar a final mesmo sendo fora de casa. Mas são dois times prontos. É um jogaço tenso de muita marcação. O trio de arbitragem é colombiano. Para optar esta partida, o árbitro escalado é Vilmar Roldan. Os assistentes também da Colômbia, Abram Gonçalves e Humberto Clavirro. De olho no árbitro Arnaldo César Coelho. É um jovem, 32 anos. Tem tudo pra optar bem. Por quê? É enérgico, é disciplinador. Corre bastante. Agora o jogo vai ser muito nervoso e catimbado. Vamos ver. Nervosismo, catimba, decisão. A saída pertence ao Boca Juniors. Vai começar a final da Libertadores, o último jogo da Libertadores 2012. O Boca tenta a sua sétima conquista. Se o Boca for campeão, se iguala ao Independiente da Argentina, que é o maior vencedor até hoje da história com sete títulos. O futebol argentino já ganhou 22 vezes a Libertadores. O Corinthians tenta conquistar pela décima sexta vez o título para o futebol brasileiro. Entrar para um clube que hoje tem apenas oito integrantes. Final inédita para o Corinthians. Décima final para o Boca. Tudo pronto no Pacaemu. Entre no clima da torcida no Pacaemu. Bolo em jogo para você ligado na Globo. Começa a decisão Libertadores 2012. Saída do Boca, o primeiro toque do Boca. A primeira jogada começou com o zagueiro Caruso. O lançamento, a defesa do Corinthians tirou. Primeiro gol Castanho e a falta. A primeira do jogo acontece. Falta cometida em cima do Jorge Henrique pelo Ervite, o número 11, que foi um dos mais enjoados em campo lá em Buenos Aires. Ele, o Emerson, foram jogadores que disputaram jogada a jogada com vontade e catima. O Jorge Henrique teve uma lesão muscular lá na bomboneira. Saiu ainda no primeiro tempo. Tomou um susto com esse tranco. O Corinthians bate a falta. Chicão já ligou com o Emerson. Ele faz o trabalho com o Fábio Santos. De novo o Emerson. O Sousa na marcação, o Emerson recua, o time do Boca sai e vai em cima do Chicão. Ele tenta de novo com o Emerson. E agora a falta foi marcada do Emerson em cima do Sousa. O Sousa não era titular do time. O titular, o Roncalha, que fez inclusive o gol lá em Buenos Aires. Roncalha foi vendido para a Fiorentina, da Itália. E o Boca quis fazer um seguro para ele atuar nessa decisão. Roncalha não topou, não. Veio a São Paulo, mas fica fora da final. Aí a falta cometida pelo Emerson em cima do Sousa. Você vai passear pela torcida. Você vai ver os personagens que estão nas arquibancadas. Todos os lances do jogo. Super câmera lenta para mostrar as principais jogadas da decisão. E sai o primeiro escanteio da noite. Castan mandou para a linha de fundo. E já vai o Riquelme para a cobrança. No ritmo, no canto, o torcedor do Corinthians começa a decisão. O Brasil inteiro ligado. Os que torcem a favor, os que torcem contra. Ninguém fica indiferente a uma final de Libertadores. Vai para a cobrança Riquelme. Bola para dentro da área. O Santiago Silva subiu. O jogador Danilo caiu. A bola ainda fica viva. Voltou para o Riquelme. Ele tentou o passe. Chega para fazer o corte. O time do Corinthians Emerson não aliviou. Mas foi bem. Foi esperto. Foi experiente. O Fábio Santos. A bola bateu no jogador do Boca. E o Fábio deixou que ela fosse para a linha de fundo. Outra bola lançada para o campo de ataque. Clemente Rodrigues fez o desvio. O juiz parou. Marcou mais uma falta para o time do Corinthians. Toque de mão. E foi cobrada a curtinha pelo Alex. Paulinho foi para o drible. Perdeu a bola na sequência. O Boca vai tentar puxar contra-ataque. Armou a jogada. Tentou partir. Não conseguiu. O Corinthians recupera. Danilo. Chega Jorge Henrique. Dividiu com ele o Clemente Rodrigues. Afastou Esquiave. Aí atrás o Santiago Silva. E o Tanque disputou no corpo com o Leandro Castan. O juiz antes disso marcou uma falta. E já sai a primeira confusão. Ele pegou uma falta no lance anterior. Olha o Erwitz ali. Já mandando o braço no rosto do Paulinho. É invocado esse camisa 11 de Erwitz. Essa foi a jogada do Mouche em cima do Chicão, Arnaldo. O Mouche empurrou o Chicão primeiro. Aí é que foi o lance do Chicão. Antes, por cima ele entrou com a mão. E depois só foi empurrado. O juiz não viu o lance inicial. Mas está chamando a atenção. Está divertindo. Amarelo para os dois. Chicão e Mouche. E pode ser uma boa providência, né? Amarelo, Chicão e o Mouche. Os dois envolvidos. E nenhum dos dois foi bem na jogada mesmo. Aí domina o time do Corinthians com o Fábio Santos. Conseguiu fazer o corte na defesa do Boca com o Somoça. O Mouche tenta puxar contra-ataque. Foi firme. Foi bem o Leandro Castanho. Volta a bola para o Paulinho. A marcação do Erwitz em cima dele. O passe do Paulinho foi forte demais. O Boca começa marcando forte o Corinthians. Não fica no campo de defesa. É um time que tem experiência. Tem uma postura quando joga fora da bomboneira. Pouco se importa, na verdade, com o estádio. Além de estar marcando muito, está querendo colocar o jogo na guerra. O Erwitz entrou para colocar o jogo na guerra. Se o Corinthians entrar nesse caminho aí, vai se dar mal. Esse é um perigo em todos os jogos decisivos. E não é porque são os argentinos, mas os argentinos especialmente, sabem que o brasileiro se irrita com facilidade. E aí eles vão botando pilha. Não pode apegar, como disse o Casagrande. O jogo já passa de cinco minutos. O empate leva a decisão para a prorrogação. Se precisar, tem pênalti. E quem vencer, fica com o título. Um a um o jogo lá na bomboneira. E não tem a história do gol fora como critério de desempate na final. Qualquer empate, por qualquer placar, leva o jogo para a prorrogação. Riquelme bateu, tocando a bola no meio para o Clemente Rodrigues. Agora ele jogou dentro da área. Cassio saiu do gol. O toque foi feito pelo Alessandro. O time do Corinthians tenta sair, o Paulinho caiu, queria a falta. O juiz não entendeu que a falta aconteceu. Começa outra vez o time do Boca. Ledesma, Riquelme, Somoça, de novo Ledesma, sabe tocar a bola, o time argentino. Agora no lançamento para o Santiago Silva, a bola não foi bem lançada, não conseguiu o corte de Leandro Castan. De novo. Ela voltou para o time do Boca. Ledesma trabalha com o Riquelme. Abriu para receber na direita, Monshi. Outra vez com o Riquelme. Já passou na ponta o Ledesma. Vai gingando ali na frente do Ralf. Toque de primeira e errado do Somoça. Corte feito pelo Paulinho. O Corinthians tenta puxar o contra-ataque. Abriu na direita, Jorge Henrique. Recebeu Jorge Henrique. Dentro da área, o Emerson. Chegando pela esquerda, o Alex. Jorge Henrique faz o cruzamento. Buscou o Emerson. Dominou. Vai tentar o chute. Perde o jeito. Perde o pique da bola. E também a chance de disparar para o gol. Jogo em São Paulo, na casa do Corinthians, que saiu no contra-ataque. E vem o Boca de novo. É o time que está ficando com a bola. Se manda a Ledesma. Está impedido o Santiago. A bola foi direto para o goleiro Cássio. O Santiago já jogou pelo Corinthians no Pacaibô, né, cara? Já jogou. Em 2002, fez cinco partidas. Teve uma passagem pelo Corinthians. O Uruguaio-Santiago Silva. Ano passado estava no Vélez, né? E foi eliminado da Libertadores na semifinal contra o Penharon. Arrebência lateral para o time do Boca. Vocês chegam a perceber alguém, algum time mais tranquilo, mais ansioso? Já dá para ter esse diagnóstico com oito minutos? Ainda é cedo, mas o Corinthians começa errando passes que a gente não está acostumado a ver. Acho que a forte marcação e até adiantando um pouquinho esse primeiro combate da equipe argentina, está dificultando a saída de bola corintiana. Agora o Corinthians no campo de ataque com o Alex. Protegeu o Totô para o Fábio Santos. Vai no apoio. Abriu o Emerson. Encostou o Danilo. Vai jogar com o Emerson. O Ralf está se aproximando pelo meio campo. O Alessandro não foi. O Danilo tentou uma jogada ali pelo meio. Perdeu. O Ralf vai recuperar pelo time corintiano. O Casta bateu para frente. A bola não saiu. Ficou pedindo saída de bola o time do Boca. O Bandeira não entendeu que ela saiu do campo. E quase deu para o Danilo criar a jogada pelo lado esquerdo. Não conseguiu o Corinthians. Aí sai no contravaque o Boca. Bola do Ledesma lá na esquerda para a Ervite. Passa o Clemente Rodrigues. Recebe. Aí centralizado no meio campo o Somoça. Ledesma faz a jogada com o Mouche. Ficou livre para receber de novo. Toque de primeira do Riquelme. No meio do caminho o Ralf. Volta o Boca. Vem o Mouche. É o que parte para cima da marcação adversária. E encarou o Fábio Santos. Caiu. Queria falta. Todo mundo olhou para o Bandeira. O Bandeira mandou seguir. A briga continuou. E ele tentou resolver sozinho. Contra três, quatro corintianos. Depois da queda ficou olhando para o árbitro Vilmar Roldan. Cássio repus a bola buscando o Emerson. Escorregou na hora de partir. E o que se percebe. O Tite gritou lá pedindo alguma coisa. Movimentação do Danilo. O Corinthians está ligando. Praticamente só a bola com o Emerson. Santiago Silva. Protegeu. Tocou no Mervite. Chega bem de ladrão. Toma a bola Alessandro. O Jorge Henrique espera pela meia. Agora ele disparou. Abriu. Recebeu. Vai para a jogada Jorge Henrique. O Clemente Rodrigues corre para tentar alcançar. Ele faz o cruzamento. Bola para a área. Subiu. E tirou. O Caruso. Ainda dentro da área. A briga. O Alessandro estava ali. Tentou. O Mervite tirou. E aí a bola cai no pé. Do Boca. Riquelme. Ledesma. E agora o Sosa. Recebeu mais uma. O Bolsi. Que cai aqui pela direita. Que você percebe. Trabalha muito com o pé esquerdo. O Riquelme tentou a devolução para o Monchi. A posição é de impedimento. E o bandeira. O Abraham Gonzalez ficou esperando a bola chegar nele. Não. Mas que a bandeira caiu da mão dele. Demorou a levantar. Porque a bandeira vai cair. Aí ele está impedido. Não tem dúvida nenhuma. O impedimento. Agora ele demorou. Porque quando ele foi levantar. A bandeira caiu da mão dele. Depois ele pegou e levantou. Até sorrindo agora. Acho que justificando ali. Olha lá. Está conversando com o Arthur. Ele até sorriu para justificar essa queda da bandeira. De qualquer forma. É uma jogada importante do Boca. O Monchi recebe aqui aberto pela direita. Ameaça fazer o cruzamento. E faz o 1-2. Aquela tabelinha com o Riquelme. Tem que acompanhar a marcação. Porque ele se desloca para o meio da defesa. E acaba sempre levando perigo com essa movimentação. Passamos de 11 minutos no primeiro tempo do Pacaembu. Coríntia 0, Boca 0. Decisão da Libertadores. Aí uma falta um pouco mais forte do Ledesma em cima do Alex. O juiz já deu um cartão amarelo para o Chucão. Outro para o Monchi. Os dois que se envolveram numa jogada mais ríspida. O time do Corinthians vem com o Paulinho. Olha o Alex. Vai bater no gol. Chutou para o gol. O bola foi rasteira. O goleiro Olhão pegou. Largou. O Paulinho disparou para tentar pegar o rebote. Quando o goleiro larga a primeira bola. O time adversário começa a chutar mais. Tem que chutar mais. A primeira bola que foi no gol do Boca. Uma bola tranquila de longe. Uma bola fácil de defender. Ele soltou. Isso demonstra. Ele pode mostrar que ele está nervoso. Ele está muito tenso. Ele não está confiante. Na dúvida chuta no gol. Na dúvida chuta no gol. E vai conferir o rebote. Porque se soltou uma pode soltar a outra. Aí o Sousa tentou a jogada pelo lado direito do time do Boca. Danilo fez o desvio. É o artilheiro do Corinthians na Libertadores. Danilo marcou quatro dos 20 gols do Corinthians na Libertadores 2012. Subiu o Castan. Voltou a bola. Somoça. Deixou o pé ali de um jeito meio perigoso. O Boca recupera. Começa outra vez com o Ledesma. Castan tirou mais uma. Está nem pensando em dar bobeira ao Castan. Vai tirando todas. Rebatendo todas. Jorge Henrique. Está se despedindo do Corinthians. Está fechado. Vi clara notícia que ele ia para Roma. E... Um... Desmentido... Sem muita convicção do Corinthians. Confirmou mesmo, Lauro? É. Não assinou. Mas está tudo fechado. Está tudo acertado. Conversei com diretores agora antes do jogo. O Roberto Andrade. Doílio Monteiro. Que estão, inclusive, acompanhando no banco de reservas do jogo. É uma transação que está fechada, Cléber. Leandro Castan, portanto, vai jogar na Itália. No time que foi muito tempo. O time do Juan. Outro grande guarda-sagueiro brasileiro. Alex. Faz o passe. Boa bola para o Paulinho. Somoça tirou. Emerson no rebote. Já ficou cercado. Tentou. Não conseguiu a jogada. Alessandro vem. E a bola fica num bate e rebate. O ataque do Corinthians não conseguiu colocá-la no chão. Aí o Castan. Santiago Silva vai em cima dele. Já olhou para o campo de ataque. Fez o lançamento buscando o Alex. Chega o Danilo. De novo o Alex. Agora sim. O Corinthians põe a bola no chão. Passa pelo Ralf. Chega no Fábio. Fábio Santos tentava a jogada com o Danilo. Outro corte feito pelo Sosa. E a Ervich vai buscar. Perde também o controle. Nenhum dos dois times muito à vontade. Olha o Jorge Henrique. Partiu para cima da marcação. Outro passe que não saiu. Tortou o Somoça. As defesas tomam a bola. E erram. Os dois times erram os passes. Quase 15 minutos. Clopo. O agente se liga em você. Skoll. Skoll já enredonda. Imagine por controle remoto. Ele avisou que ia jogar bola na cabeça do Santiago Silva. Não foi lá muito camarada. Porque o Santiago sofreu buscar no campo de defesa. E com marcação firme em cima dele. Júlio César Falcioli. O técnico do Boca. Foi goleiro. E três vezes vice-campeão da Libertadores. Quando jogava pelo América de Cali. Como goleiro. 85, 86 e 87. A remissão lateral fica para a equipe do Corinthians no campo de defesa. Os times estão assentados ou estão agitados? Ainda meio inseguros. Eu acho que está muito congestionado o meio campo. Nenhum dos dois times está conseguindo fazer uma troca de bola. Armar uma jogada mais limpa. Os dois times estão tentando pular o meio de campo. E está sendo só a bola bate aqui e volta para lá. Ninguém conseguiu colocar no chão. E nesse setor aí onde está o Invite agora. Que é onde se arma jogada. Consegue ter uma troca de bola. Um contra-ataque do Corinthians com a bola no chão. Chegou no Emerson. E o Boca quando conseguiu fazer a bola rolar. Levou algum perigo. Agora tentou. E errou o passe. O Riquelme buscava a movimentação do Santiago. Na maioria das bolas. O Corinthians liga no Emerson. O Boca no Santiago Silva. Agora vem com um toque pelo chão o Corinthians. Emerson mudou de lado. Recebeu. Dá uma segurada. E encara a marcação do Caruso. Conseguiu passar no meio dos dois. Chegou a cobertura. Chegou o Somoça. Mandou para fora. E o Emerson depois da jogada levanta o Fiel. E é mesmo o tipo do lance. Não só para levantar a torcida. Como para deixar o adversário esperto. Vai para a cobrança do escanteio o Alex. O jogador do Boca, o goleiro Orion. Sentiu ali uma dividida. Quando o Emerson passou entre os dois marcadores. E o Somoça chegou tirando. Houve um choque mesmo com o goleiro Orion. Cléberis, só para ter uma ideia da experiência desse time do Boca. Dos 11 que estão em campo. Oito já passaram dos 30 anos. O Ricão, inclusive, com 34. Três títulos da Libertadores pelo Boca. O zagueiro Esquiave tem 39 anos. Já ganhou duas vezes a Libertadores. Tudo isso mostra bem quanto experiente é esse time argentino. Enquanto você via de novo o choque ali com o goleiro Orion. Já recuperado vai o Corinthians para a cobrança do escanteio. Lá na ponta direita do ataque brasileiro. A cobrança para Alex. Emerson, Paulinho, Danilo, Castan, Jorge Henrique e Ralf na área. Foi fechada a bola. Tirou o Orion. O Corinthians vai pegar o rebote com o Alessandro. Ele deu um passe para o Emerson. A bola foi afastada pelo Santiago Silva. Volta ao time do Corinthians. Fábio Santos. A tentativa era com a passagem do Emerson. Corte feito. De novo o Emerson. Voltou o Munch. Ralf tenta apertar para que ele não consiga puxar o ataque. Acabou o Ralf cometendo falta em cima do Munch. Os seis títulos do Boca foram conquistados em 77, 78, um bicampeonato. Depois 2000 e 2001, outro bi. E aí as duas últimas conquistas em 2003 e 2007. Ficou fora o Boca das edições de 2011 e 2010 da Libertadores. Ganhou quatro finais contra times brasileiros. Uma vez do Santos, uma do Cruzeiro, uma do Palmeiras e uma do Grêmio. Eu já não sei se o Hervid é só cativeiro. Ou se ele é um pouco maldoso quando ele deixa o pé assim como ele deixou em cima do Ralf. E depois a falta cometido no Jorge Henrique. Olha aí. E depois o Clemente Rodrigues derrubou o Jorge Henrique. O Boca foi vice-campeão em 63, perdeu para o Santos e em 79 para o Olímpia. E em 2004 perdeu para o Ossicaldas. Ganhou quatro finais nos anos 2000 e foi vice-campeão uma vez. Recebe da esquerda Danilo. Tentou, não conseguiu a jogada. Marcação forte do Sosa. E o arremesso lateral é para a equipe do Boca no campo de defesa. Agora nesse aspecto, rodagem no futebol, claro que no currículo do Boca tem muito mais títulos. O Corinthians está na primeira final, mas rodagem no futebol. O Corinthians tem em campo seis jogadores com 30 anos ou mais. E três campeões. Números que mostram, não é? Dois times bem experientes dentro do Pinto. Os campeões da Libertadores do Corinthians são o Fábio Santos e o Danilo, pelo São Paulo, né? E o Alex, pelo Internacional. Dez faltas cometidas no jogo. Com 20 minutos. Essa é o Esquiado e Cobra. Joga lá dentro. O Cássio deixou o gol e ficou com ela. Um bom número de faltas ou é muito, Arnaldo? Ele andou marcando mais faltas sem necessidade, mas para controlar o jogo. O jogo até que está bem, deu dois cartões amarelos, bastante nervoso, que é natural. Aí o Fábio Santos recebendo. Quase 21 minutos. Zero a zero no placar. Alessandro tocou a bola para o Jorge Henrique. Paulinho encostou. De novo o Alessandro. Braçadeira de capitão. Se o Corinthians for campeão, ele, Alessandro, é que vai levantar a taça. Pelo Boca, é o Riquelme. Globo, a gente se liga em você. Vivo, aqui você tem qualidade até no elevador. Vem embora o time do Boca. O Esquiave começou a jogada, tocou na frente. Aí o Clemente Rodrigues. Erbite. De novo o Clemente. O Boca toca. Sem pressa, como é a característica dele. E o Corinthians marca. O Boca, hoje, marcando um pouco mais atrás do que normalmente, não está marcando no campo de ataque. Ou é porque o Boca não deixa? Eu acho que é muito do adversário. O Boca não rifa a bola. Você vê que só quando chega ali nos zagueiros, aí eles fazem essa ligação direta com o Silva. Agora, normalmente, quando essa bola cai no meio de campo do Boca, eles jogam. Então, você tem que diminuir o espaço. Diminuir o espaço, às vezes, significa recuar um pouquinho. É, eu não lembro pra perceber se o Gordes queria marcar na frente, porque a bola quase não chega aqui, não teve quase um tiro de meta. Aí, o Alex foi duro no Erbite, né? O Erbite criou a fama e o Alex entrou duro nele. Os dois, né? Na verdade. Tanto é que o Arthur Ney advertiu o Alex. Ele achou uma jogada que o Alex e o Erbite foram na bola. Mas foram de forma imprudente, sendo que o Alex foi mais ainda. Pelo que você falou, Casagrande, que quase não teve tiro de meta pro Boca. Você acha que o Corinthians está atacando pouco? O Poco, acho que o Corinthians está atacando pouco. Está encontrando dificuldade em atacar. Não consegue jogar a bola pelo meio, não consegue trabalhar essa bola. Está rifando. E nessa rifada, a maioria das vezes, a bola cai pro Boca ou fica dividida ali. E aí, o Boca vem de novo com o Mouche. Parou na frente dele o Leandro Castan. Ledesma, trabalhou de novo com o Mouche. Vai no apoio Sousa, cruzamento pra área. Ralf fez um desvio. Não vai dar pro Alessandro chegar. Fica o arremesso lateral pra equipe argentina. Cobrar no campo de ataque. Vai pro arremesso lateral o time do Boca. Clemente Rodrigues. Recebeu de volta, faz o cruzamento pra área. Olha a briga. É por cima. Tirou no primeiro lance o Leandro Castan. Depois o Corinthians jogou pra frente de novo. Agora ela vai voltar pro Cássio. Pro Corinthians sair jogando. Na moral, o novo programa do Bial. Estreia amanhã, depois de Gabriela. Cléber, desde janeiro está havendo um rodízio, né? Com a braçadeira de capitão. E o Tite deixou pra decidir hoje. Estava entre o Alessandro e o Danilo. E aí ele aceitou uma sugestão que foi dada. Apenas o Alessandro e o Chicão fazem parte do time de 2008. O time da segunda divisão. Então a história que foi dita pra ele é a seguinte. Saíram do buraco, estão no topo da montanha. Então o Alessandro mereceria, entre aspas, mais do que o Danilo. Por ter participado desde a reconstrução do time. É, e um bom argumento mesmo pra convencer o Tite. O Alessandro é o capitão. E a equipe do Boca Parte, Rick Helme, tocou pro Santiago Silva. Virou o jogo. Bola pro Clemente Rodrigues. Lance perigoso. O passe dele não sai com... Eu queria falar que não sai com precisão. Na verdade saiu muito errado, né? Errou completamente. Jogou pra frente o Orion. Fábio Santos. Emerson. Chega o Jorge Henrique. O Emerson foi um pouco mais pelo meio. Ele tá trocando de posição. O Danilo abriu pela esquerda. O Jorge Henrique tentou a jogada. Foi falta. Foi falta em cima do Fábio Santos, que se mandava pelo meio do ataque. Quando o Jorge Henrique enfiou na frente pro Fábio. Olha o tranco do Esquiave. Faltou, João Arnaldo. Muita falta. Veja na imagem. Ele agarra o adversário. Porque o Fábio ia passar na corrida. Era lança até pra cartão. Mas o juiz economizou. A primeira falta muito perigosa pro time do Corinthians. Chicão. O goleiro não tá bem não, Cláudio. É, né? Ele agora parou de novo. Imaginamos que ainda foi aquela pancada, né? Quando o Emerson fez a jogada individual. Foi sim. Foi sim. O pessoal da comissão técnica sinalizou pra ele. Agora, pouco, cinco minutos atrás. Se tava tudo bem. Ele sinalizou que sim. Mas agora, ó. Acaba de deitar. Inclusive o Sosa Silva, que é outro uruguaio goleiro. Já tá no aquecimento aqui, se preparando pra entrar. Vamos ver se vai aguentar o Orion. Orion. O torcedor do Corinthians deu uma chiada quando ele caiu. Porque fica sempre aquela dúvida, né? Ele tá na onda, tá querendo esfriar por causa da falta. Enquanto o Orion é atendido, o torcedor canta. Esse foi o lance aí. Pegou mesmo, ó. O chute do Sosa vai no joelho dele, né? Olha lá. A hora que ele foi pular, ele acertou a perna esquerda do goleiro. E vai tentar. Tá de pé. De novo. O goleiro de 31 anos, Orion. Desde o ano passado, tá no Boca. Já jogou a Libertadores pelo São Lourenço, pelos Estudiantes. E esteve na Copa América de 2007 como um dos goleiros da Argentina. 23 metros. A distância da bola pro gol do Orion. Barreira na boa. Respeitando os 9 metros e 15. Chigão e Alex. Chigão e Alex. Na bola parada, grande chance. No Pacaembu. O juiz já autorizou. Partiu Alex. Acerta a barreira. Ralf. Colocou lá na briga. Ela foi tirada pelo Caruso. O time do Corinthians vai ficar no campo de ataque com quase 28 minutos. 0 a 0 no placar. Empate. Leva a decisão pra prorrogação. Vem aí o Corinthians com o Paulinho. Tocou no Danilo. Cruzamento pra área. O Emerson tá lá dentro. Jogou pro alto. Jogou do jeito que dava pra tirar o Caruso. Foi decidido ali o Somoça. Pega a sobra Paulinho. Abertura pro Jorge Henrique. Corinthians tenta ficar um pouco mais no campo de ataque. Passou o Chigão. Recebeu. Faz o cruzamento. O Somoça desvia. Completa o Ledesma. Veio buscar o Santiago Silva. Recebeu com liberdade. Tenta armar o contra-ataque com o Monchi. Não teve contra-ataque. Aí errou tudo. O passe do Santiago pro Ledesma já não foi muito bom. O do Somoça pior ainda. Ele recupera a passe de bola ao time do Corinthians. Emerson vem buscar. Alessandro se manda. Dá uma cercada nele o Riquelme. Jorge Henrique. Paulinho ameaçou arrancar. Resolveu tocar com o Alex. Ameaçou no primeiro lance. Ele ameaçou no segundo. Ele bateu. Acabou batendo pra fora do gol. Depois do futebol tem as emoções de Gabriela. Globo, a gente se liga em você. Volkswagen, Candy White Motion, o melhor automatizado do país. Corinthians invicto na Libertadores. Sete vitórias e seis empates. Vem pro campo de ataque. Com o Jorge Henrique. Joga no Emerson. Alessandro já se aproxima. Bola pra ele. De novo com o Emerson. Paulinho tá ali do lado. Emerson para, pensa. O Danilo pede bola na esquerda. Ele preferiu o toque mais curto com o Alessandro. Recebeu de novo. O Danilo continua pedindo bola. Vem aberto na esquerda dentro da área. Acabou não dando certo a tabela. O Jorge Henrique deu uma olhada pro árbitro. Que iria falta. O Orion não aguenta mais. Acho que agora desistiu de vez. Pediu substituição. Vem aí. Sebastian Sousa Silva. O que me chamou a atenção, Kleber, foi a estatura do Sousa Silva. Eu olhei. Pelo menos aparentemente, né? Parecia abaixo. Vi na ficha aqui do Boca Juniors. Um metro e oitenta. A goleira acho que não é muito hoje em dia, né? Ele tem vinte e cinco anos. É uruguaio, como disse o Abel. E vai pro jogo, hein? A gente vê muitas vezes. O jogador se machucar ainda no primeiro tempo. E o técnico precisa mexer. É mais raro o goleiro. Acontecer isso com o goleiro. Tem alguma interferência no time? O fato de ser o goleiro, o cara que se machuca? Ou é a mesma coisa? Eu acho que no time pouco. Mas ele é a posição que leva mais tempo pra você entrar no jogo. Às vezes você entra na linha. Você dá um pique pra cá, um pique pra lá. Já vai entrando no clima. O goleiro não tem tempo de aquecer. O goleiro vai entrar na hora que ele for exigido. Então preocupa, sim. Eu acho também o seguinte. Os jogadores do time dele conhecem bem as deficiências dele. Eles treinam junto. Então o goleiro titular se machuca e entra em reserva. Dá uma dúvida. Porque ele não é o titular por alguns motivos que só ele sabe ali. Passeia aí no meio da cantoria do torcedor do Corinthians. Em 1977, a primeira participação corentiana na Libertadores. Essa é a décima pela primeira vez. O time consegue uma sequência de três participações. E pega na final o Boca Juniors. O grande campeão dos anos 2000 da Libertadores. E vai embora o goleiro Oriol machucado. Sebastián Sousa Silva. Uruguai de 25 anos vai entrar no gol do Boca. Mas ele tem uma experiência. Ele foi... Ele era o goleiro do Peñarol. Disputou a final no ano passado aqui no Pacaembu. Inclusive é o único jogador do Boca que esteve aqui recentemente. Defenderam o Peñarol contra o Santos na final da Libertadores. Os anos passados ele era o titular. Exatamente. Sousa. Na época a gente falava só Sousa. Isso. Titular do Peñarol contra o Santos. Então se alguém está torcendo com o Boca. Quem estiver torcendo com o Boca. Se ficou preocupado. Agora ficou mais tranquilo. É um goleiro com experiência de final de campeonato. Final de Libertadores. Entra aí Sousa. Sai Oriol. Mas deu o Santos. É, mas deu o Santos. E aí a recepção calorosa do técnico Júlio César Falcione. Que eu repito, foi goleiro, né? A dor, a tristeza, a decepção do Oriol. Uma pancada do próprio companheiro dele, o Somoza. Que acertou a perna esquerda. E ele sai em prantos. O goleiro Oriol. Corinthians bate a remeço. Para tentar dar a primeira testada no Sousa, o goleiro. Agora nós temos o Sousa Silva, o goleiro. E o Sousa, lateral direito do time do Boca Juniors. Mais um escanteio. Continua ali o drama. A tristeza do goleiro Oriol. E o Corinthians vai para a cobrança do escanteio. Mais uma do Alex. E a primeira ele pegou firme. E meteu a bola já no Riquelme. Olha a arrancada do time do Boca. Abriu pela direita o Ledesma. Ele tentou o drible para a esquerda. Estava ligado ali o Alessandro. Voltou rápido na defesa do Corinthians. Alex. Segurou. Segurou. Já foi o suficiente para muita gente do goleiro. E agora quem ficou no chão foi o Alex. O torcedor ligado no futebol da Globo. Que navega pela internet. Vai à página do Globo Esporte.com. Participando também da decisão da Libertadores. O Rafael de Araguaína do Cantins. O que é mais difícil em controlar nesse momento. A emoção. A pressão. Ou a catimba. Que pacote. É. Que pacote. Eu acho que para o Corinthians, por exemplo. Nesse momento, está sendo mais difícil controlar a pressão. A pressão do Boca. A pressão do Boca. A pressão do geral. A pressão do ambiente. A pressão da final. Exatamente. Joga em casa. Pode ir para a história. Nunca ganhou uma Libertadores. Porque no início estava difícil controlar com a time. do Corinthians quase entrou no jogo do Boca. E agora eu acho que está dando aquela ansiedade. A pressão do conceito de poder ganhar o título inédito. Emocionalmente, Caio. O que você acha do time do Corinthians? Eu acho que o time do Corinthians já passou por vários testes. Libertadores. E em nenhum momento perdeu a cabeça. E catimba, Arnaldo. Está tendo? Está tendo. Agora houve uma falta clara no Alex que o Gil não deu. Olha a bola lançada lá para o lado direito do ataque do Corinthians. O Sosa saiu na jogada. É. Entrou esperto o goleiro. Entrou ligado. O Sebastian Sosa saiu para fazer o corte. 35 minutos. 0 a 0 no placar do Pacaembu. Foi falta. Jorge Henrique cometeu a falta. Continua decepcionado e cheio de dor o goleiro Orion. O time do Boca agora sem pressa na cobrança. Lançamento feito. Chega para o Riquelme. Ele faz a abertura. O lateral Sosa vai ao campo de ataque. Se movimenta o Ledesma. Ela passou pelo Riquelme. Chegou no Ledesma. O Fábio Santos fez o corte. E sai na correria para tentar pegar o passe do Danilo. Essa bola na lateral. Não saiu. Saiu pela linha de fundo. Globo. A gente se liga em você. Coca-Cola 0. Descubra que quanto mais 0, melhor. O Ervich tirou o juiz. Deu o pé alto em cima dele. Jogada perigosa em cima do Ervich. É a décima terceira decisão entre times do Brasil e times da Argentina. A vantagem da Argentina é grande. Está 9 a 3. Paulinho. Vem embora o Emerson. Botou na frente. Olha o cruzamento. Mola perigosa. Chance do time do Corinthians antes do Jorge Henrique. Chegou Clemente Rodrigues. É o jogador que pode fazer a jogada diferente o Emerson. Essas arrancadas dele. Vem a câmara sendo escateio. O Emerson subiu. Volta a bola para ele. Aí foi uma falta em cima do Ralf. E aí o chutão depois do Ledesma acabou atingindo o próprio Santiago. E bate boca ali. O Ralf não gostou da chegada do Santiago Silva. Nessa jogada aí do Emerson. Você achou dura assim a falta ou não? Não. Foi uma falta forte. Mas nada assim. De cartão. E vai para a cobrança de falta do time do Corinthians. Bola lançada pelo Alex. Afastou o Sousa. Continua. O time do Corinthians no campo de ataque. Olha a jogada do Alex. Faz o cruzamento. O Corinthians conseguiu pelo menos manter a bola no campo de ataque. Aí veio o Castan. Ficou apertado. Chutando. Do Alessandro. Olha a bola com o Alex. Bateu para o gol. Pega firme. Encaixa firme. O goleiro Sousa Silva. E o Alex é quem está arriscando o chute de longe. Ele é perigoso. Ele bate bem de longe. Tem uma perna esquerda potente. E acho que o jogo é por esse setor aqui. Com o Alex pelo meio. E o Emerson caindo aqui nas costas do Sousa. Emerson que tentou mais uma arrancada. Dominou Danilo. Virou. Protegeu. Esquiava em cima dele. Danilo levou a bola para o lateral do campo. Boa passagem do Fábio Santos. Botou na frente. Mas acabou sendo ele o último a tocar na bola. E fica só o tiro de meta para a equipe. Do Boca Juniors. Nesse final de semana. Tem Fórmula 1. O grande prêmio da Grã-Bretanha. Direto da Inglaterra. Sábado 9 da manhã. O treino que define a ordem de largada. Domingo a partir de 20 para as 9. Toda a cobertura do grande prêmio. Lá na Inglaterra. As informações. As notícias. Do grid. As entrevistas dos pilotos. Os comentários. Luiz Roberto vai mostrar com o Reginaldo Leme. Com o Luciano Gurti. E com o Carlos Gil. O grande prêmio inglês. Bateu o Santiago Silva. E errou por muito. Clepo. A gente se liga em você. Itaú. Menos juros. Mais sonhos. Feito para você. Quando o Corinthians sai. E fica uma situação difícil. Não é o ideal. Toda hora. O goleiro. Fazer lançamento. Para o campo de ataque. Mas a cada jogada. Que o Corinthians tenta sair. No campo de defesa. O Boca. Vai para cima. O Boca está fazendo aquilo. Que o Corinthians não estava conseguindo fazer. E não conseguiu ainda no jogo. Que é. Quando a bola sai. De fundo no Boca. Apertar a marcação. Não deixar o Boca sair jogando. O Boca faz isso. O Castro tem que bater para frente. Aí é uma bola rifada. O Schiave está tomando conta dessa jogada. Dessa jogada aérea. No chão. É fácil passar por ele. Mas a jogada aérea. Ele salta muito bem. Aí o arremesso lateral para o time. Para o time argentino. Vai no ritmo aí o torcedor do Corinthians. Chega o Castan. Teve dificuldade. É escanteio. Não. O juiz deu falta do Santiago Silva. As três vitórias brasileiras em final de Libertadores contra os argentinos. Em 63, o Santos ganhou do Boca. Em 76, o Cruzeiro ganhou do River. E em 92, o São Paulo ganhou do Mills Old Boys. Foram nove derrotas. Olha aí a bola dominada pelo time do Boca. Riquelme trabalha na direita com o Sousa. Abriu o Ledesma. E de novo o Riquelme. Molchi. Vai firme o Fábio Santos. Já disse para o Bandeirinha que a bola bateu no Molchi antes de sair. Bandeirinha demorou para apontar. Depois que o juiz apontou que a bola era para o Boca, ele... Bandeirinha também foi solidária ao árbitro. Ele não marcou. Mais um corte feito na frente da defesa do Corinthians. Bem o Leandro Castanho. Saiu para o jogo e tocou no Jorge Henrique. 42 minutos e meio. 0 a 0 no primeiro tempo da decisiva da Libertadores. 1 a 1 lá em Buenos Aires. Está 0 a 0 aqui no Pacaembu. Qualquer resultado de empate leva o jogo para a prorrogação. Foi falta nesse lance aí, Adalto César Coelho? Não, ele tocou para o lado e levou uma falta. Vamos ver a imagem, porque ele toca na tabela para o Jorge Henrique. Vamos ver se o zagueiro por trás dá um bico nele. Olha só. Falta do zagueiro clara. É a segunda que ele não marca na cara dele. Ele está preocupado agora da linha da vantagem. Não existe aí da vantagem. Já pita a falta que ela é simples. Já pita o feijão com o arroz. O Schiap chegou. No tornozelo do Alex. Ele não marcou a falta. Parou o jogo. Agora na reposição de bola. Ela estava com o gol que o Corinthians vai devolver para o time argentino. O Globo, a gente se liga em você. Listerine, hálito fresco e limpeza profunda. Pregou Danilo, Monchi. Aí o Castanho. Ganhou mais um. Vai começar outra vez. O time do Boca com o Schiap. O juiz marcou falta do Santiago. 44. Casa e Caio. O saldo do... O cara está no amarelo para o... É pela repetição das faltas ou foi essa aí mesmo a razão? Essa falta mesmo foi a razão. Esse cotovelo aí no rosto do Castanho. Esse cotovelo é falta. Olha só. Ele olha para o adversário, esquece da bola e vai com o braço no rosto do Castanho para dar um troco lá na área daquele treveiro que eles tiveram. O cartão bem aplicado. Começa o time do Corinthians com o Castanho. Qual é o saldo do primeiro tempo, casa e Caio? Acho que o 0x0 está de bom tamanho. O Boca foi melhor até os 20, 25 minutos da primeira fase. Depois o Corinthians se assentou e termina esse primeiro tempo com um pouquinho mais de superioridade. Quer dizer, equilíbrio como foi lá na Argentina. É, está amarrado. Está amarrado demais, eu acho, para o meu gosto. O jogo está para o Boca. É fechado. Quer levar, carregar para os pênaltos. O Corinthians, que é um contra-ataque. Eu acho que o Corinthians tem que ter mais alternativa de ataque. Tem que sair desse bolo que o Boca fez no meio de campo. O Santiago Silva já fez falta de novo em cima do Leandro Castanho. 5 minutos. Bom, que é da lesão do goleiro, né? Por isso que ele dá 5 minutos de acréscimo neste primeiro tempo. Claro, é o primeiro tempo e está bem a arbitragem. A única observação que eu tenho a fazer é que o time do Boca é muito mais catecindeiro, muito mais experiente. Quando tem uma falta, correm todos em cima do arco, enquanto os jogadores do Corinthians são mais inocentes. Agora há pouco de novo, um bola ao chão, um bola ao chão. O Danilo dá a bola no pé do zagueiro, o zagueiro puxa o contra-ataque. Bola ao chão, tem que dar para a lateral, dá lá para o goleiro adversário, não para o zagueiro ali na frente. Apreensão, ansiedade. Tem confiança, tem festa, mas é decisiva. Um buscando se tornar o maior campeão da Libertadores, ao lado do Independiente, é o Boca. O outro, o primeiro título de Libertadores da história de 102 anos. 0x0 no placar, 46. Errou o Corinthians na saída de bola, Moncho. Enfiou para o Santiago Silva, posição de impedimento marcada, chegou a bola nele. O Bandeira marcou o impedimento do Santiago Silva. O Abram Gonçalves. Houve o impedimento, mais uma vez ele levanta com muito atraso, esperando a bola chegar. Exatamente. Chegar para quê? Um passo foi só para ele, levanta logo e mata. Não, ele levanta com atraso. Ele fica com medo, parece que ele não está enxergando, ele está com fome. Erra o passo último do Corinthians. Olha o novo talismã aí da Fiel. Dois gols contra o Palmeiras. E o gol de empate da Bombonera. Está no banco de reservas o Romarinho. Quando havia a dúvida se o Jorge Henrique estaria ou não em condições de jogar, o Tite chegou a dizer que se o Jorge não pudesse, iria de Romarinho. Aí o Jorge Henrique fazendo o passo para o Paulinho. Alessandro. Tentou tirar o empate, chutou em cima do Clemente Rodrigues. O Corinthians ainda tenta chegar nesse finalzinho do primeiro tempo. O Jorge Henrique e o Alessandro. O Alessandro já tinha se mandado para receber o passo. Mais um arremesso. Abriu bem o Paulinho, recebeu, faz o cruzamento. A bola foi forte, o Danilo ainda tenta. E ela fica de graça com o goleiro Sosa Silva. Aí o Romarinho, sorridente o Romarinho. Boca Juniors precisou trocar o goleiro, o Orion se machucou. Aí está o Uruguai, o Sosa Silva, despachando a bola lá para o campo de ataque. O Jorge Henrique. Ledesma. Boa virada de jogo, Riquelme. Torte feito pelo árbitro Vilmar Roldan. Segura Jorge Henrique. Ele deu o carrinho e tocou a mão na bola. Torcedor que está como esse, ele está nervoso pelo primeiro tempo? Ou você acha que ele está nervoso desde que o time chegou na final? Não, está nervoso desde que o time chegou na final. Não é o primeiro tempo? Não é o primeiro tempo, está apreensivo. Está querendo, está torcendo para o tempo passar logo e para a gente fazer o gol. É, mas você já está acostumado, né? Quando é final de campeonato, daqui a pouco, se o jogo continua andando desse jeito, já já vai ter unha, ruída e outras expressões tensas no estádio do Pacaembu. Chegou bem para fazer o corte, o zagueiro Caruso. A defesa do Paca sempre procura o Riquelme para começar a jogada. Ele toca no Somoza. Abertura da direita para a Sousa. Vamos para 49 minutos. 5 minutos de acréscimo, o primeiro tempo vai até 50 por causa da lesão do Delorion. Foi bem, foi firme o Fábio e depois acabou não dando sorte. Na hora que ele levantou, ele perdeu o equilíbrio. Ela não quis nem olhar o jogado. Vai para o escapeio. A cobrança de escanteio é bem em frente, onde está a torcida do Boca. Foi o Riquelme. O Boca realmente não mostra pressa, não. Cobrou o Riquelme. Menenosa bola. O toque foi. Estava o Santiago Silva e estava também o Esquiave no lance. E os dois, acho que atropelaram o Ralf ali, ficou no chão. O jogador do Corinthians. O Santiago Silva fez... Fez luta dentro da área. Começou o lance. O Ralf chegava, o João Henrique também desabou lá dentro. E agora sim, o árbitro apita aos 50 minutos, o final da primeira etapa. Terminou o primeiro tempo no Pacaembu. 0 a 0 no placar. Exatamente como foi lá em Buenos Aires, né? E os jogadores do Boca. Olha lá, quem está lá. O Riquelme, ele gosta de apitar o jogo, né? É, apita. Na confinação dos sul-americanos, os argentinos mandam. Portanto, é pressão de todos os lados. Jogadores do Corinthians indo para o vestiário, Mauro Naves. O Abel Neto também está acompanhando a saída dos jogadores. Cleber, houve um pedido da Comebol para que a gente fizesse entrevista só no final do jogo. Então, a gente vai respeitar. Muito bem. Então, o primeiro tempo terminou. 0 para o Corinthians, 0 para o Boca. Empate leva a decisão para a prorrogação. Tem todo o segundo tempo para a bola rolar. E o Brasil inteiro vai acompanhar a decisão da Libertadores. A gente volta já já com o show do intervalo. Lembrando mais uma vez, em fim de semana, tem Fórmula 1. Tem o grande prêmio da Grã-Bretanha, direto da Inglaterra. A luta vai ser lá nos Estados Unidos, né? O Anderson disse que ia tentar acompanhar. Ele que é corintiano, você viu ali a imagem dele com a camisa do Corinthians. E o clima não está nada amistoso, o clima entre os dois, para essa luta de sábado para domingo, logo depois de altas horas. O Corinthians começou a participar da Libertadores em 1977. Esse ano, a décima participação. Em dez Libertadores, o time chegou perto, foi à semifinal, teve grandes decepções e esse ano está na decisão. 2012 e as outras participações do Corinthians em imagens marcantes para você no Show do Intervalo. Marcos Pego! 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 do gol, ao fim, olha a chance do gol, é a chance mais clara, ficou na cara do Cássio e bateu, pra fora, o Cássio salva o Corinthians, bola pra área, cabeçada pro gol, 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 Paulinho, parou, pensou, olhou e executou com perfeição, toca na gaveta, manda pro fundo do gol, Emerson, camisa 11, olha o time do Corinthians chegando, o Leão Romarinho, gol, gol, Romarinho do Corinthians, isso é de estrela. E chega hoje a essa decisão, 0 a 0 o primeiro tempo, se for campeão vai ser campeão invicto, né, porque precisa da vitória ou do empate e também são poucos os campeões invictos de Libertadores, Penharol, Santos, o Independiente, o Estudiantes e o Boca Juniors, os únicos times que conseguiram títulos invictos na Libertadores. Daqui a pouco a gente volta, Globo, a gente se liga em você. Valeu Cristiane, então logo depois do futebol, as emoções de Gabriela e na sequência, vem aqui Caio, o Caio tá chegando aqui pra conversar com a gente, o Caio e o Casagrande, pra fazer o nosso show do intervalo. A Cristiane falou em jogo nervoso, vocês definiriam o primeiro tempo como nervoso? Nervoso não, mas pegado, tumultuado. O Boca tentou colocar um pouco de guerra no jogo, o Corinthians quase caiu na sequência, quase, não entrou, mas o jogo tá pegado, tá difícil de jogar, tá mais pro Boca, né, o Boca tá jogando fora de casa, consegue tocar bola, o Corinthians não consegue... Por que mais pro Boca? Por causa disso, como o Corinthians joga em casa, é da minha opinião, como o Corinthians joga em casa, eu acho que o time da casa tem mais tendência a atacar, criar jogadas e... E não conseguiu. Não conseguiu. E o Boca consegue tocar no meio campo, também não arma muitas jogadas, mas tá levando o jogo no... É... A conclusão... Empurrando com a barriga. É o que diz o Casagrande, é que o Boca não tá sofrendo a pressão de quem normalmente atua fora de casa. E não sofre essa pressão, porque tem um meio de campo muito técnico. Quando a bola cai no meio de campo, eles não dão o balão pra frente. Eles põem a bola no chão e começam a tocar. E tem o Monchi, que é um jogador muito perigoso. Jogador que não é um grande definidor de jogadas, mas sempre cai pelas costas do Fábio Santos. E isso fez com que os laterais do Corinthians não apoiassem muito e não aparecessem no primeiro tempo. Jogadores de Corinthians e Boca, daqui a pouquinho a gente tá ainda vendo alguns lances. Essa jogada que o Corinthians pode, né, surpreender no improviso é exatamente a jogada do, a jogada do, a jogada do Emerson quando ele tenta esse improviso, essa jogada mais vertical. O time do Corinthians pronto pra voltar, o Boca também, já estão os dois ali nos túneis. Arnaldo, a arbitragem do Roldan. Agora, no segundo tempo, a chance de você ter um jogo assim, mais cortado, parado, com mais cera. Há quem pense que esse hábito não é de coibir cera, Arnaldo. O que você pode dizer pra torcida sobre isso? A cera provavelmente dita quando o goleiro demora a bater o cheiro de meta, quando com o lateral. Isso tu não tá vendo. A cera é o próprio jogo. Não, não, eu digo agora, daqui pra frente. Então, daqui pra frente, pode haver. E se houver, eu tenho certeza que ele vai lá e vai por mim. É. É, porque ele tá jogando a carreira dele. É a primeira Libertadores que irapita, se não é Libertadores. Ele tá indicado pra Copa do Mundo. Portanto, diretamente... É um pré-indicado pra apitar a Copa de 2014. Tem qualidade. Agora, é um jogo, conforme o Casagrande e o Caio falaram, é um jogo nervoso, tenso, pegado e não tem jogadas bonitas pra o juiz dar uma lei da vantagem. Ele tem que truncar, ele tem que apitar. É um jogo diferente, é uma decisão. Quem trunca jogo é o juiz ou são os jogadores? Jogadores. O time do Boca, toda vez que o jogador do Corinthians passa, eles dão um toquinho pra tirar o jogador do jogado. Ele, por duas vezes, não marcou falta. É um time mais experiente. Já o Corinthians não. É um time mais, talvez, inocente, sem tanta experiência. Olha a saudação do torcedor, rapaz. Que espetáculo bonito com essas bandeiras do Corinthians, com fogos de artifício. Olha que recepção tem o Corinthians no segundo tempo. Pacaemu inteiro com as bandeirinhas. Belas imagens mesmo. Proporcionadas pela torcida do Corinthians nesta volta dos dois times para o segundo tempo. Deu pra... O Tite tá chegando agora, o Mauro tá ali conversando com o pessoal do banco de reservas do Corinthians. O que você tá sentindo aí do ambiente corintiano, Mauro? Cléber, eu conversei com o Douglas aqui rapidamente nessa volta. Falei, é assim mesmo, né? Muito nervoso. Ele falou, não, não, não. Nós vamos jogar mais agora. Nós vamos jogar mais. Temos que ir mais pro jogo. Agora, pelo que a gente conversou lá, o time vai se soltar mais. Aí o Tite voltando pro banco, pro segundo tempo começar aqui no estádio do Pacaembu. O time do Pacaembu fez então aquela substituição do goleiro. O Orion saiu machucado e entrou o Sosa Silva. É nesse tom aí, ó, que vai começar o segundo tempo. E é impressionante como os jogadores do Pacaembu não perdem uma oportunidade pra uma conversa com o árbitro. Cantam os corintianos, cantam os torcedores do Pacaembu. Concentração, apreensão, atenção do segundo tempo da decisão da Libertadores 2012. Tempo ali pra mais um acerto entre Alessandro Chicão e Paulinho. O juiz tá esperando algo a mais. E o goleiro... E o goleiro do Boca é que tá atrasando. É lá o que aconteceu com o Sosa. É o calção dele, o short dele. É da mesma cor dos Corinthians. E teve o intervalo todo pro Áfio mandar o delegado ir lá fazer isso. E aí ele tá fazendo um mini estreptismo. As coisas curiosas. Ele entrou no jogo com esse calção preto. Foi embora com o calção preto. E a hora que volta é que o árbitro vai mandar trocar o calção. Não deu tempo no vestiário. E você nota que ele não é um goleiro rápido pra trocar de calção, né? Ele vai ter que botar luva, porque... Quem já tentou amarrar tênis ou cordão de calção com luva não tem jeito. Não tem jeito. Vai, enfim, o goleiro. Aí o Oriol tá ali do lado, né? Já com um gelo aplicado ali no joelho, onde ele tomou a pancada do próprio companheiro dele, o Somoza. Tudo certo com o goleiro. Tudo certo, sim, se ouviu o Marvoldan. O Corinthians pode autorizar o início da segunda etapa. A saída pertence ao Corinthians aqui no estádio do Pacaembu. Segundo tempo da final da Libertadores 2012. Bola em jogo. Corinthians deu a saída. A torcida vem no embalo e o time tenta a primeira jogada ofensiva. Não conseguiu o lance. A dupla Danilo e Fábio Santos. Ela volta pro Corinthians. Emerson. Chegou o Jorge Henrique. Emerson tenta decidir sozinho. Vai no fundo, faz o cruzamento. Bola foi fechada e o goleiro Sosa Silva fica com ela. Uma primeira arrancada do Emerson. Com menos de 30 segundos da etapa final. Ledesma trabalha com o Sosa. O lateral faz o lançamento buscando Santiago Silva no ataque. Leandro Castanho não deixa a bola chegar. Voltou pro Ledesma. Quando girou, o Riquelme tomou a pancada. Foi falta do Ralf e o Riquelme continua no chão. Tem esse choque ali. Ele tocou com o pé direito na perna do Riquelme e ainda deu o tranco em cima. E o Riquelme deu aquela tradicional valorizada no lance. Agora vai pra cobrança da pauta. Vai meter lá dentro. Cássio saiu do gol. Passou por ele. Lance perigoso. Danilo. Tira. Manda pra longe. Cássio não conseguiu fazer o corte. Ficou em situação perigosa na defesa do Corinthians. O Boca recupera com o Sosa. De novo o Riquelme. Recebeu do Ledesma. Tentou meter um efeito ali na bola. Deu de graça pro Jorge Henrique e o Riquelme. Chegou no Emerson. Bonito toque do Emerson. Saindo do carrinho do Somoça. Vai pro campo de ataque. Fábio Santos. Toca com o Danilo. Vem Paulinho. Danilo já passou. Paulinho preferiu o Emerson. Toque de primeira do Emerson. Para o Alessandro. Errado. Recupera o Boca. O Alessandro. Quase fez a falta no Riquelme. Aí Clemente Rodrigues. Também vai errando um passo atrás do outro. Treber, numa opinião emitida pelo Tite aqui sobre o primeiro tempo, ele disse o seguinte. Ah, foi razoável. Mas melhoramos um pouquinho no final quando o Danilo começou a jogar mais aberto. Olha o Boca. Chega e chega perigosamente pela direita. Acompanhou bem o Fábio Santos. Evitou que a bola chegasse à área. Manda para escanteio. Esse mais aberto, mais aberto pela esquerda, né? Que é onde o Danilo começou agora o segundo tempo. E escorregou nessa bola. E acabou do escorregão dele. Nascendo o contra-ataque, o cruzamento do Sousa foi interceptado pelo Fábio Santos. Dá uma olhada na velocidade do Riquelme para ir cobrar o escanteio. É isso que ele vai fazer o segundo tempo inteiro? Inteirinho, né? São só dois, quase três minutos de jogo. O que ele já pegou na bola? Pega, esfria, demora, cai, fica no chão. Vai lentamente para cobrar o escanteio. Aí vem a cobrança do Riquelme. São cinco jogadores do Boca dentro da área do Corinthians. Passou pelo Alessandro, passou também pelo Danilo. O Ervite fica com a bola. Aí o Danilo diminui o espaço do Ervite. A bola atrás para o Clemente Rodrigues. Os dois laterais do Boca ficaram como últimos zagueiros. O Santiago Silva parecia adiantado ali, pelo menos quando a bola viajou. Talvez quando ela partiu, não. O Bandeira não deu impedimento ali. O Gingô para lá, para cá. O Alessandro mandou para fora. E os jogadores do Corinthians, claro, estão reclamando ali do Humberto Clavijo. O Bandeira que não marcou a posição de impedimento. E o Santiago fez uma boa jogada para cima do Alessandro, que se recuperou. Está impedido ou está normal? Não, tem um jogador lá do alto dando condição. No momento do passe, lá em cima, tinha um pé do jogador do Corinthians dando condição. Lance legal. Lance legal, portanto, do Santiago Silva. O time do Boca vai para mais um escanteio. É o Riquelme, sim, que está aí para comer. Por isso que o escanteio ainda não foi cobrado. Agora ele está cismando com os fotógrafos, com a bolsa do fotógrafo. Com todo o material do fotógrafo. Bate aí o escanteio, o Riquelme. Jogou lá dentro da pequena área. Subiu e tira Chicão. O jogador do Corinthians ficou no chão. O Jorge Henrique. Pelo jeito, foi atingido na viagem da bola. Caiu e ficou. Começa bem enjoadão mesmo no segundo tempo. Olha o lance aqui, olha. Lá no meio da área, você viu? Parecia o Santiago Silva que estava com ele. Olha o lance. Já está tudo bem com o Jorge Henrique. E ocorreu uma pergunta aqui, Casas. Você falou que o Riquelme vai fazer isso o segundo tempo inteiro. Se o jogo está 0x0 e com a lente de aumento... Ele meteu um soco. Meteu uma pancada, né? É uma pancada. E quando o Jorge Henrique botou o gol na frente, ele foi dando um soco. Foi maldoso. Desleal o Santiago Silva. Se o jogo está 0x0 e 0x0 o empate leva para a prorrogação, qual o motivo do Riquelme fazer o jogo ficar lento? Tirar a tranquilidade do time do adversário. Fazer com que o adversário se abra, saia para cima, com tudo para ele usar o contra-ataque. Ele cozinhando o jogo, deixando o leito, caindo, fazendo cena, ele quer que o Guridas perca a paciência. E vital a diversão. Agora, uma falta marcada pelo árbitro Vilmar Roldan. Outra pegada pesada, outra pegada forte. E é perigosa essa falta. Ali no pico da grande era vai pintar cartão amarelo. para o Siavi. Olha, a hora que o Alex toca. Levantou o Danilo. Danilo levou um pontapé. Mas, isso que é futebol? Não é futebol. Coisa feia. Se o juiz desse o vermelho, mas aí não dá vermelho, porque é decisão. Mas foi um pontapé. A bola já estava fora. O Boca sabe jogar, tem experiência. Não é à toa que é várias vezes campeão. Mas, de vez em quando, algumas jogadas são mesmo. E a única definição são desleais. Essas pegadas no tornozelo, o soco na cabeça. 28 metros e 60 centímetros. E a distância da bola para o gol do Sousa Silva. O Chicão que vai para a cobrança. Vai arriscar direto ou faz o cruzamento? Jogou lá dentro da pequena área. O Sousa, goleiro, dá um soco na bola. O Danilo vem para o rebote. Foi falta em cima dele. Falta cometida pelo Riquelme. E o Tite está agora batendo boca com o Riquelme. Eu cheguei a ouvir um fala muito aí, não? Aconteceu, aconteceu. Um fala muito. Exatamente. Foi o Tite que falou para o Riquelme ou o Riquelme que falou para o Tite? Tenho uma dúvida. Foi o técnico. Cobrança do Alex. Bola lá para dentro da área. Tentou desvio. Jorge Henrique. Olha a chance do gol do Corinthians. Do Emerson. Do Corinthians. O Riquelme fez a falta. Falou muito. O cruzamento. Agora tem um desvio. Sobra para o Emerson na cara do gol. Ele domina. Alex bateu. Jorge Henrique desvia. Na briga pelo alto. Olha o toque do Castan. Foi o Castan. Foi o Danilo que desce o toque. Meio de letra. Para ela sobrar para o Emerson. Que ajeita no peito e manda para o fundo do gol. Foi tranquilo. Foi tranquilo. Foi decisivo. Foi artilheiro. Emerson. Camisa 11. O Corinthians abre o placar no Pacaembu. O quarto gol do Emerson na Libertadores. O gol na final. Aos nove minutos. O torcedor do Corinthians comemora a abertura do placar. Emerson. O cara tem estrela também. É decisivo. O Boca agora vai ter que partir para o campo de ataque. Tira a Ralf. Chega a quatro gols. E é artilheiro do Corinthians junto com o Danilo. Emerson na Libertadores. Na bola parada. Viu a ironia? O Riquelme fez a falta. O Riquelme bateu o Boca com o Tite. A bola sobrou para o Emerson. Que agora tomou uma pancada mais forte. Chegou levantando o Caruso. Amarelo nele. O time do Boca vai perder a cabeça. Vai ter gente expulsa. Olha o pontapé que deu. É só botar a bola no chão que eles vão ser expulsos. E a estratégia do Riquelme com nove minutos. Já era, Casagrande. Já era. E o Arnaldo tem total razão. É o momento do Corinthians matar o jogo. Tem que ir para cima agora. Jogar em cima dele. Jogar individual. Jogar em velocidade. Não vai ter jogador expulso. O Corinthians vai fazer o segundo gol. O Corinthians agora tem que ir para cima. Mostrar que ele anda em casa. Porque eles estão nervosos. E estão levantando o adversário na pancada. O Pacaembu enlouquece. Vai para mais uma conversa de falta do time do Corinthians. Outra vez o Alex. Agora ele rolou. Tocou a bola para o Fábio Santos. Põe a bola no chão. O Corinthians e toca. Danilo segura. Gira. Chama a falta. Ela não veio. Dessa vez a marcação foi firme. Foi na bola. Domina a Riquelme. Posição legal do Monchi. Defesa do Corinthians volta. Tenta e consegue atrapalhar o Monchi. Agora sem ilusão. O time do Boca sentiu o gol. Estava querendo cozinhar o segundo tempo. Toma o gol. E claro, fica evitado. Mas é um time escolado. Por isso que essa opinião do Casa Caio de partir logo. E com os cuidados necessários. Não vai tomar gol de contra-ataque. A frente do placar. Mas uma pressão agora pode ser o jogo. É lógico. O estádio incendiou. Está sentindo o bom momento do time. E é jogo com o Sheik. O Sheik é rápido. O Sheik é driblador. Vive uma fase fantástica. Deu assistência do gol. Na semana passada com outro Boca. E está bem na partida. Bola para ele. E teve a tranquilidade naquela bola brigada. Para fazer o gol. Matou e bateu. Vem Fábio Santos. Aí a bola. Cruzada. E o corte feito pelo Clemente Rodrigues. Vai para o chute. A gol. O Alex pega firme o goleiro. E o Danilo. Também decisivo nessa Libertadores. Foi no gol. Que a gente vai mostrar daqui a pouco. Para ver se ela ficou na briga ali. E ele dá um calcanhar na bola. Deixando o Everson na cara do gol. Se foi de propósito. Se foi sem querer. O passe a essa altura. Eu achei que foi consciente. Foi consciente. A posição que ele tomou. Foi meio um calcanhar. Mas ele direcionou a bola para o Sheik. Cartão amarelo para o Jorge Henrique. Por essa falta aí. Mas a falta Jorge Henrique. Toma cartão amarelo. A tendência é o jogo esquentar cada vez mais. A torcida já está incendiando. Dentro do campo. O Corinthians recebeu uma zero. Gol do Emerson. O Boca precisa do empate. Vai usar. Toda a sua malícia para tentar. Corinthians. Não pode. Pegar a pilha. Tem que botar ele pilha no jogo. Lá no campo de apaque. O lance é perigoso. Vai para a cobrança de falta. O time do Boca. Não para de cantar o torcedor corintiano. Riquelme. Olha o desvio de cabeça. A bola vai embora pela linha de fundo. Foi só tiro de meta. E ainda me parece ter havido impedimento. Foi impedimento. O Jorge Henrique. Os jogadores do Corinthians todos. Mas, enfaticamente, o Chicão e o Alessandro foram conversar com o Jorge Henrique, que deve estar nervoso e irritado com alguém. Pedindo calma. O torcedor comemora 1 a 0. A bola vai sobrar para o goleiro. O Jorge Henrique disse aqui para o Tite. Levei outra cotovelada. Ele calma, calma. Levei, quando repetiu o gol, repare se a torcida, se a defesa do Boca não ficou com a impressão, ou imaginou que seria impedimento. Eu aqui na reta tive a impressão que a defesa dá uma certa parada do lance. Achou a torcida, a defesa que o Emerson estava à frente. Não pareceu. O Arnaldo vai falar daqui a pouquinho. Agora podemos mostrar o gol. Tinha o jogador do Corinthians em posição de impedimento. Mas a bola foi para o Emerson na ponta esquerda e que estava legal. Você vai ver na repetição que tinha o jogador do Corinthians. A falta cobrada. O Jorge desvia. Olha o Danilo. Dá um toque para o Emerson. E aí o Emerson com muita tranquilidade domina e bate. A imagem lateral do impedimento que daqui a pouco a gente pode mostrar. Era o Paulinho que estava em posição de impedimento. Mas a bola foi para o Emerson. Portanto o gol foi legal. 15 minutos. O Corinthians vence por 1 a 0. Vitória. Dá o título ao vencedor da Libertadores 2012. Bola do Danilo chega no Alex. Paulinho. Jorge Henrique. É o experiente Boca. Sentiu o gol, hein? Jorge Henrique. Toca atrás para o Alex. Vai prendendo bola. A marcação do Boca. A marcação do Boca dá espaço. O Corinthians toca. Vai arriscar o Danilo. Jogou ela para dentro da área. Conseguiu fazer o corte do Esquiavi. Ela cai no peito do Somoça. Ervite. Vem o Ledesma. Riquelme fica mais à frente. Ledesma toca de novo com o Ervite. O Clemente Rodrigues disparou. O juiz marcou a falta cometida no meio campo pelo time do Corinthians. Daqui a pouco, depois do futebol, umas emoções de Gabriela. E na sequência, as notícias do Jornal da Globo. Que vai, claro, falar bastante da decisão da Libertadores. Boca a bola, Clemente Rodrigues e Esquiavi. O Corinthians agora espera no campo de defesa. Aí se apresentou o Riquelme. Tocou bem a bola. Para o Monchi. Lá na direita. Ledesma. Cruzamento perigoso. Cássio vai lá em cima. Globo, a gente se liga em você. Skoll. Skoll já é redonda. Imagine por controle remoto. Toque de cabeça do Jorge Henrique. Jorge Henrique está controlando a irritação. Já reclamou de umas duas ou três cotoveladas. Clemente Rodrigues tenta. Chegou o Chiquinho e ganhou uma remessa lateral. Domingo tem um esporte espetacular. Logo depois da Fórmula 1. Que a Globo começa a transmitir 20 para as nove. Nove horas a largada. Depois tem o Aldo Esporte. E na sequência, o esporte espetacular. Com todos os partidores da final. Com as câmeras junto aos torcedores. Todo o clima, todo o ambiente. Olha o time do Corinthians partindo. Alex. Eu não sei se ele ficou esperando a bola. Esperando demais a chegada do Emerson. Ele demorou com ela. Esporte espetacular também vai mostrar mais um capítulo dos 10 anos do pentacampeonato da seleção brasileira. E um especial sobre Fla-Flu. Tradicionalíssimo Fla-Flu. Completa domingo. 100 anos de Fla-Flu. 100 anos de Fla-Flu. Tá aí o objeto do desejo. A taça de campeão da Libertadores. Desde 1960 é disputada a Libertadores. 22 vezes a Argentina, 15 vezes o Brasil. Os dois maiores campeões. Eles ainda têm uma bela vantagem. Corinthians, nesse momento, vai dando o 16º título para o futebol brasileiro. E se tornando o nono time do Brasil a conquistar a taça. Lançamento feito pelo Caruso. Santiago Silva. Riquelme. Protege e fica com ela o Cássio. Pois não. Logo depois do gol do Corinthians, o técnico Julio Cesar Falcione pediu para os jogadores intensificarem ali o aquecimento. E aí até agora não tinha chamado ninguém. Acaba de chamar o Svitanich, número 20. Um atacante de velocidade. Vai entrar daqui a pouco. Tá conversando com ele. Semana passada lá na bombonera. Ele entrou e entrou também o Viatri, né? Que foram os personagens daquele lance no final do jogo. O Viatri acerta a trave e o Svitanich erra no... No rebote. Tá aí pronto pra entrar. Svitanich, camisa número 20. Entra daqui a pouquinho no time do Boca. 19 minutos. 19 minutos. Troca a bola no time argentino. Recebe Ledesma. Tentou a jogada individual. Já perdeu a bola. Já perdeu a bola. Despaixa. Joga pra longe o Leandro Castanho. Fica sem opção o goleiro. Só tem o zagueiro. A bola lançada pro campo de ataque. Chegou no Buxi. Alessandro voltou no Santiago Silva. Briga o Corinthians. Faz embaixadinha o Leandro Castanho. Ficou no chão. Emerson queria falta. O juiz mandou seguir. Em termos de pancadaria de pontapé, deu uma acalmada no jogo. 20 chegando. Riquelme. Bola pra área. Santiago Silva matou no peito. Um lance perigoso. Chicão afasta. Voltou a bola. Tentou o Riquelme. Tomou dele o Alex. A posição do Emerson é boa. Ele recebe. Disparou o Paulinho pra chegar lá dentro da área. O Emerson segura. Toca. Essa é a paciência corentiana. A frieza. Uma das marcas do time na Libertadores. Não foi pra decidir sozinho o Emerson. Ela fez uma graça ali na frente do Clemente Rodrigues. O Mauro chamou a atenção do lance por impedimento. Dá uma olhada agora, Arnaldo, com a câmera. Que mostra a posição dos jogadores. Vem a bola. Desvia o Jorge Henrique. Tem o jogador do Corinthians mais à frente. Quando o Danilo toca. Tá vendo a camisa azul ali? Normal, né? Tô legal. Tava bem o Emerson. Tô normal, legal. Já entrou. Spitanich, número 20. Saiu o Ledesma, 16. Muda também o jeito de jogar. Coloca o time à frente. Coloca o time mais pra frente. Coloca um terceiro atacante. O Boca vai ser um pouco mais agressivo. Mas vai dar mais espaço pro contra-ataque. O que precisa é o Riquelme acertar o último passo. O Riquelme é um jogador que controla o cérebro desse meio de campo. Mas tá errando bolas que a gente não tá acostumado a ver pra um jogador da qualidade como ele. É, fica bem mais ofensivo mesmo o Boca com Somoça. Riquelme e Erwitz no meio do campo. Mochi e Santiago Silva e Svitanich no ataque. Aí vem embora o time do Boca. Somoça. Saiu, portanto, o Ledesma. Entrou o Svitanich. Antecipação boa do Paulinho. Cortou o passe do Caruso. Disparou o Emerson pelo meio. Ele tentou o Emerson a bola desviada. Voltou pro Paulinho. Chegou o Jorge Henrique. Segura, prende. Esqueceu a bola. Mochi. Tocou no Riquelme. Erra, passa de novo o Riquelme. Corta o Fábio Santos. E aí de novo o Riquelme. Aí o Svitanich recebeu, fez o cruzamento. E ela fica com o goleiro Cássio. Foi direto pra mão dele. Fim de semana tem também o UFC, o Anderson Silva, enfrenta a Shael Sonnen. Logo depois de altas horas, Romarinho vem aí. A hora que ele aparecer. Globo, o agente se liga em você. Vivo, aqui você tem qualidade até no elevador. Jorge Henrique. Será que é o Jorge Henrique que vai dar lugar pro Romarinho? Santiago Silva tocou no meio pro Riquelme. Marcado por dois. É, o Corinthians saiu. O Paulinho foi lá da pressão no... Foi lá da pressão no... Zagueiro esquiar e precisa chutar pra longe. Romarinho aparece. Romarinho aparece. Não precisa nem dizer o quanto ele tá de bem com a torcida. O quanto a torcida tá de bem com ele, né? Tenta arrancar do último do Corinthians. Brigou ali o Fábio Santos. Ganha uma remessa lateral. A maturidade do Corinthians, nesse momento, aparece no Pacaibu. E o Boca... Tem um maestro que ele é... Não é que ele é aparentemente lento. O jeito de jogar dele não é o cara... Ele bota a bola pra correr, né? Ele não é veloz. Daqui a pouco o Cazio Caio diz o quanto isso pode ser... Ruim pro Boca, bom pro Corinthians, que vai pra área, cruzamento feito. Pode ser mais difícil pro time que precisa empatar o jogo ter um armador mais lento ou ele mete a bola na frente e pronto? Não, ele mete a bola na frente e pronto. Ele sabe dar o passe, ele sabe o momento certo do passe. Mas o Riquelme joga muito. Já não era aquele mesmo Riquelme de antigamente. Mas ele tá errando muitos passos. Isso que deixa o time lento. Vai pra cobrança de escanteio o time do Corinthians. Oito escanteios no jogo. E estamos já com quase 25 minutos. Aí o Alex pra bola. Castan foi lá pra área. Só três jogadores do Corinthians na área. Isso já é um sinal de que o time ataca. Mas a preocupação com a defesa... Talvez seja a prioridade agora. Exatamente. Bola parada não tem mais a necessidade de você se expor ao contra-ataque. Agora, se houve uma mudança de... Tanto na alteração como de postura do Boca, né? Com o terceiro atacante. Você vai ter um jogador a menos de marcação. Porque o Riquelme já não ajuda sem a bola. É hora do Paulinho aparecer. Paulinho tem uma chegada à frente muito forte. E ele como elemento surpresa pode decidir o jogo. Fica mostrando a bola o Castan, mas leva amarelo. Falta a boba, infantil. O jogador tá de costas. Ele foi e pegou o jogador. Olha só. Também deu aquele cutucão no tornozelo. Pegou o Santiago Silva. O Leandro Castan. Chicão e Castan. Com amarelos. O Jorge Henrique também. Jogo com 27 faltas. Os dois zagueiros do Boca pegou. Estão com o amarelo. O Esquiave e o Caruso. Além do Mocho e do Santiago Silva. Vai pra comprasse de falta o time do Boca. Riquelme. Rola a bola. O Mervite para e ele toca. Pra dentro da área. Perigosa. Cachou. Caiu. E pegou firme. Kleber, o Romarinho veio até o banco. Recebeu umas instruções do auxiliado. Kleber, Xavier. Olhou na prancheta, etc. Aí o Tite se virou. Conversou com ele. Um, dois minutos. Falou. Gesticulou com a mão. Falou. Vai lá e aquece. Você já sabe o que é. Ou seja. Quando precisar. Vai passar a batida e entrar. Porque ele voltou para o aquecimento. Recebeu as instruções bem antes. E voltou lá para o fundo do campo. Onde os jogadores do Corinthians estão atrás. Ali do lado. Do gol do. A gente consegue se aquecer. É isso que é de ver o jogo, né? Ninguém consegue ficar se aquecendo lá, não. Difícil. Olha a bola errada do time do Boca. Emerson dominou. Vai para dentro. Ganhou na velocidade. É a chance do segundo. Gol. Gol. Emerson. Do Corinthians. Emerson. O Boca erra na saída. A torcida do Corinthians vem arrancar o de Emerson. E comemora o segundo gol. Mais um passo para o título. Errou o Boca. Ele botou na frente. E deixou muito para trás o Caruso. Frio e tranquilo na frente do goleiro. Manda para o fundo do gol. Emerson. Camisa 11. Aumenta a vantagem do Corinthians. 2 a 0 no Pacaembu. Esquiave errou o passe. Deu no pé do Emerson. O goleiro ainda chega a bater na bola. Essa arrancada. Quando ele dá o tapa. O Caruso ficou muito para trás. E mesmo com o toque sutil do goleiro. Sosa Silva. Ela foi para o fundo do gol. Emerson. Camisa 11. 2 gols na final. 5 gols na Libertadores. Passa a ser o artilheiro do Corinthians. Passa a ser o nome decisivo da final. Uma marcação no campo de ataque. Sem ser muito ostensiva. Agressiva. Mas a simples presença. Enrolou o Boca. Um jogador experiente. Que sabe o lugar certo de estar. Não precisou marcar pressão. Vive no meio da trajetória da bola. Conseguiu daltar para a frente. O Emerson é um dos jogadores mais importantes do Corinthians. E essa Libertadores aqui. E além de experiente. É o cara que sabe a hora de decidir. Foi campeão nas últimas 3 temporadas. Por 3 clubes diferentes. Campeão brasileiro. Pelo Flamengo. Pelo Fluminense. E pelo Corinthians. É um cara que não sente essa pressão. Na hora que a bola cai no pé dele. Ele sabe o que fazer com ela. Faz uma grande Libertadores. E decide o jogo hoje. O Pacaembu. Tá assim ó. Em alto volume. A gente se liga em você. A gente se liga em você. Jorge Henrique voltou para ajudar na defesa. O time do Corinthians fica agora todo concentrado da intermediária para trás. O Emerson fica à sua frente. Esse é o jogo agora. O Boca precisa partir. O Boca precisa sair para o jogo. O Boca precisa de dois gols para levar a partida para a prorrogação. Natural que o time do Corinthians agora... Se agora a pouco a gente falou que organiza a defesa. Vem o Paulinho. Jorge Henrique. Os dois gingam. O Alessandro bate para frente. Errou o Somoza. Domina o Alex. Tentou o drible. Conseguiu fazer o corte do Esquiave. O clima é de comemoração, né? De comemoração de título, não de gol, né? Com mais de 30. Tem que fazer o terceiro para fechar o caixão. Errou o Boca. Paulinho. Foi falta em cima dele? Não foi não. Não foi não. Ele se jogou. Ele deu um toque na frente e se jogou. Não muda ainda, e não sei se mudará, o jeito de jogar o Boca. Vai na base do Tóquio. Tentando demonstrar que continua muito consciente do que precisa fazer. A posição de impedimento foi marcada do ataque do Boca. Se o Boca é... Mostra calma. As arquibancadas do Pacaembu mostram festa. Vai se aproximando de realidade. Um sonho corentiano que começou há 35 anos, em 77, quando o Corinthians participou da primeira Libertadores e foi mal. Saiu na primeira fase na Libertadores de 77. O ano do título paulista que tirou o time da fila de 22 anos. 35 anos depois, na décima Libertadores, o time fica muito perto da conquista do título. Toca a bola, Ralf. Alex. O Fábio Santos recebe. Bola entre as pernas do adversário e a falta cometida. Chegou fazendo a falta o Svitanich, que tomou o drible do Fábio Santos. Já vamos nos aproximando de 33. É a reta final da Libertadores. Danilo. Foi derrubado. Falta. O juiz pegou, marcou. Esquiava e foi lá e pegou. Outra vez pesava em cima do Danilo. E de novo tem o Corinthians uma falta. Daquelas para... ...deixar goleiro com dor de cabeça. Castanho encostou no banco enquanto você vê a festa do Corinthians. Tomou uma água. E ouviu a orientação do Tite. E não ia ter a faixa. O torcedor não gosta muito de... ...de cantar vitória antes. Mas sempre é otimista, obviamente. Vai para a cobrança de falta. Alex. Mais uma vez, Alex. Paulinho, Emerson lá dentro da área. Danilo também subiu. Esquiava e tira. Vai buscar o Bervic. Protegeu. Foi derrubado. O juiz pegou a falta. O Falcione só observa agora. Ela já não fala mais nada. E o papo... O papo do Emerson com o Caruso. O Emerson provocou. O Emerson provocou. O Emerson ouviu a provocação e fez também. Mostrou o rosto ali. Você viu a imagem para o Caruso. Mandou bater o Caruso. O Caruso. Libertadores. Os dois gols do Corinthians e Emerson chega rasgando. Chega tirando a defesa. Vamos para 35 minutos. Não é à toa que antes do jogo da Bombonera, o Emerson disse. Eu não sou nenhum santo, mas vou tentar me controlar. E o Caruso está ali do lado dele. O bate-boca continua. Bola do Ervich. Tomara que não tenha no fim do jogo o que aconteceu ano passado aqui no Pacambu, que virou a briga entre jogadores, gente de diretoria na final. O campo está todo cercado. Olho nele. E vai lá para perto do cara. Está sempre lá perto dele. O Tite também já entrou na discussão ali. Imagino eu pedindo tranquilidade para o Emerson. São mais de 35 minutos. Vem o Boca. Bolsch tentou. Perdeu a bola. O time do Corinthians domina. Paulinho deixou passar. A intenção era o Emerson. O corte foi feito. Errou o Caruso. Voltou a bola no pé do Emerson. Vai para cima do Schiave. Segurou. Encarou o Ervich. Ele não vai nem se queixar. Ele foi para cima para tomar a falta mesmo. Daqui a pouco. Expressão do Ervich. Ele que foi um dos mais provocadores da decisão. Você vê ele levantou o Emerson e já estava com a cara de pouca confiança. Vem aí Viatri, o atacante do time do Boca. Vai entrar daqui a pouquinho o Viatri. O time do Corinthians tem falta perigosa. Chicão e Alex na bola. Bola para bater direto para o gol. 37 minutos. Saiu o Bolsch, né? Isso, isso. Bolsch no sete já saiu. A encarada do Emerson e do Caruso ali. Olha lá. Pôs a mão no rosto do Emerson. Que situação é essa? O Caruso está sendo frio. Não sei o que ele não deu para fazer leitura labial do espanhol do Caruso. Mas ele está sendo frio. E o árbitro... O árbitro foi nele. Ele está a ponto de explodir. E o perigo é quando acaba o jogo. É isso que eu estava falando, né? O Emerson falou agora. Deixa que eu sei o que eu estou fazendo. Para o Jorge Henrique. Cobrança de falta. Para o gol! E ela passa muito perto. Torcida grita, né? Porque ela... Quem está no ângulo oposto vai e grita gol. Ó. 38 minutos. Santiago Silva para o Viatri. Ele ainda briga, disputa, chega rasgando, chega atirando o Ralf. A conhecida raça do Corinthians. O poder de decisão, a força defensiva. O Corinthians vai fazendo o que fez a Libertadores inteira. Faz contra o Boca. E encara o Boca. E... A esse instante... Anula o Boca. O segundo tempo do Corinthians é impecável. Como imposição, como controle. E até a provocação do Emerson, eu realmente acredito nele. Ele está consciente do que ele está fazendo. Até tirar o Caruso sério. Aí o Ervite foi. Tomou a bola do Jorge Henrique. Cai a bola no pé do Somoza. Trabalha no meio. Rick Helme faz a abertura. Sousa de novo com o Rick Helme. Ele tem espaço. O Corinthians está todo no campo de defesa. Fica o Emerson. Já no campo de defesa, mas na linha de meio campo. Com o Caruso em cima dele. Cruzamento feito. Tentou. Não conseguiu o domínio do Ervite. Rasga o chicão. Globo. A gente se liga em você. Itaú. Menos juros. Mais sonhos. Feito para você. Cruzamento do Ervite. A bola foi afastada dentro da área pelo time do Corinthians, pelo Ralf. Voltou no Rick Helme. Rolou para o Somoza. Ameaçou bater para o gol. Tinha posição de impedimento. E a bola ainda passou pelos Vitanich. Final de semana com Fórmula 1. Sábado, 9 da manhã. O treino que define a ordem de largada. Domingo. A 9 da largada. 9 da manhã. E a largada. Antes, 20 para as 9. A gente começa a mostrar tudo sobre o grande prêmio da Grã-Bretanha lá na Inglaterra. A noite. Do sábado para domingo. Depois de altas horas. A luta do UFC. Entre o Anderson Silva e o Shail Sonnen. Vale título mundial. O Anderson está assistindo o jogo lá em Las Vegas. No local da luta. Nos Estados Unidos. E vai ser. Reportagem especial do Fantástico. O corintiano Anderson Silva vendo a decisão. Vem o time do Boca. Viatri. Tocou na direita. Esvitanich. De novo o Viatri. Deu a bola de presente para o Jorge Henrique. Domina Ralf. Castan. Bateu para frente. Acabou dando de graça para Somoça. Vai voltar o time do Boca. O Sousa passa. Os Vitanich preferem o cruzamento para a área. O que que faz a defesa? Torcedor ligado no futebol da Globo. Navega pela internet. Chegando o fim da Libertadores. Quem é o personagem do Corinthians? Pergunta o Danilo. De São Paulo. Para você. Vocês querem pensar? Não. Eu não vou pensar não. Eu acho que o personagem é o Emerson. Emerson. É o Emerson. Porque contando essas duas partidas. Para escolher um personagem. Contando essas duas partidas. Ele deu um passo decisivo para o Romarinho. E fez os dois gols hoje. É o cara da Libertadores. No momento que a torcida não segura mais o grito. Para o Caio. Não tem nem o que acrescentar ao casa. Mas só para ficar com uma segunda opção. Acho que o Tite. Esse time é a cara dele. É um time forte na marcação. Com um sistema defensivo muito bem montado. E com uma entrega sem a bola impressionante. Esse é o segredo do Corinthians. Quem é o personagem para o Arnaldo? É o Tite. É o desempato. Porque o Tite realmente mostrou. Como se deve ganhar uma Copa de Bertambuco. Não vai desempatar. Porque eu ainda vou perguntar para o Mauro e para o Abel. Ah, então tá. Ei, Mauro. Tite. Para o Abel. Tite. Goliu. Aí vem o time do Boca com o Clemente Rodrigues. Faz o lançamento para a área. Subiu e cortou. O Castanho já viu impedimento. E é claro que uma conquista como essa tem muitos personagens. O Danilo fez a pergunta. O Xará dele foi um personagem importante. Em jogos decisivos foi lá e fez. E fez. E fez gols importantes. E jogadas importantes. É uma conquista de muitos personagens. Aí o goleiro faz o lançamento para o campo de ataque. 43 minutos. Tá chegando a hora. Globo, a gente se liga em você. Listerine. Álido fresco e limpeza profunda. Caramba. Eu parei de jogar em 94. De lá para cá. Eu nunca tentei nenhuma situação que me tenha o primeiro vontade de jogar futebol novamente. Não teve nenhuma situação que me deu vontade de jogar futebol. Desde 94 para cá. Mas hoje eu gostaria muito de estar dentro do campo jogando esse jogo. O Corinthians mexe. Douglas. Camisa número 15. Saiu o Alex. Douglas. No lugar do Alex. A primeira substituição do Corinthians na final. A primeira substituição do Tite. O jogo chega a 44. O torcedor do Corinthians já soltou o grito de é campeão. E claro que é campeão. Com 44 minutos vence por 2 a 0. Sétimo campeão em 20. Vem embora o time do Boca com o Santiago Silva. Bateu para o gol. Pegou o Cássio. Muitos torcedores do Corinthians têm a mesma opinião nessa enquete que a gente fez aqui entre a gente. Eu fiz uma reportagem na segunda-feira e eles falaram, escolheram também o Tite como grande personagem nessa conquista. Você viu aí com direito a lente de aumento mais um capítulo do duelo. Emerson Caruso. Com mordida na mão. Mordida. 44 minutos e meio. Invicto. O Corinthians vai se consagrando o campeão da Libertadores. Mauro falou dos invictos. Peñarol, Santos, Independiente, Estudiantes. Duas vezes. E o Boca. A última vez foi em 78. A última vez que o Boca foi... Que o time foi campeão invicto foi em 78. E com várias mudanças, né? De forma de disputa e número de jogos. É o maior, Cleber. Foi com 8 jogos em 64. O Independiente. O Emerson caiu para ser substituído. É. Corinthians chega a 14 jogos. Um silencia e chora. A maioria canta. Cada um do seu jeito. Faz a festa. E agora os jogadores do Corinthians vão lá porque os do Boca, o goleiro do Boca, foi lá para levantar o Emerson. A invencibilidade do Corinthians comemorada. Entra no seleto grupo de brasileiros campeões da Libertadores. Santos, São Paulo, Grêmio, Cruzeiro, Internacional, Vasco, Palmeiras, Flamengo e agora o Corinthians, campeão da Libertadores da América. Ainda com clima quente. O Emerson, claro que toda a provocação que o Emerson fez, não ficaria absolutamente sem nenhum problema. Então, alguns vão lá, seguram, tiram. E acho que faz muito bem de ser substituído nessa altura. Vai evitar qualquer problema. O árbitro no meio, o Erwitz que é pressa. O time do Boca. Não é dos mais interessantes o fato, mas faz tudo parte do show, né? Na verdade, o time do Boca não sabe perder, né? Tá entrando o Wallace e saindo o Jorge Enric, irmão. Não, o Emerson, né? Não, é que o... Agora o Li Edson. Edson com a cabeça número 9. Não, o Li Edson entrou no lugar do Emerson e agora vai entrar o Wallace. Agora sim, no lugar do Jorge Enric. Entrou o Li Edson no lugar do Emerson e agora está entrando o Wallace no lugar do Jorge Enric. Então faz as três alterações o Tite. Hoje não foi dia de Romarim, mas vai comemorar junto com o time do Corinthians. O Emerson vem para o banco de reservas. Uma campanha invicta. Que passou pelo Tátira, pelo Nacional e pelo Cruz Azul na primeira fase. Pelo Emelec nas oitavas, pelo Vasco nas quartas, pelo Santos nas semifinais. Com dois duelos contra brasileiros. O que só aumenta a atenção. E chega contra o poderoso Boca Juniors na decisão. Faz 2 a 0 no Pacaembu. Dois gols de Emerson. Quase 48. O juiz tinha dado dois de acréscimo. Deu mais um agora. Com a lesão do Emerson, deu mais um. E foi tranquilo o arco, né? Foi tranquilo. Foi tranquilo. Teve bom senso e calma. A gente vai conversar. Daqui a pouco tem Gabriela. E depois, no Jornal da Globo, a gente vai falar. Chegou a hora de soltar o grito. Solta a voz, o torcedor do Corinthians. Campeão da Libertadores da América. Trinta e cinco anos depois da primeira participação em 70, gente. Na décima edição. Campeão da Libertadores da América. Dezão de ouvir. Brincadeira de ouvir. Cozação. De sofrer. Chega a 2012. Uma campanha invíquida. Que vai arrancar. Sorriso, lágrima, abraço. É campeão da Libertadores de 2012, o Corinthians É o fervor, Gabião É o Corinthians Explode em alegria os jogadores O elenco Os torcedores em transe no Pacaembu Então o hino do Corinthians Chega o dia de comemorar o título da Libertadores E gerações das mais distintas Recebi um garoto Tem o que aquele garoto, 10, 12 anos O time vai ter o nome escrito aí, Corinthians Vai ter o nome escrito na taça de campeão da Libertadores Tentar ouvir o Castan aqui Claro, Castan Imagino pra você Que disse esses dias que foi feito pelo Corinthians Apesar de ter passado em tantos clubes Que aqui passou a ser reconhecido E me parece que está fazendo o último jogo hoje Fez hoje o último jogo Muita emoção nesse momento É ainda mais especial Claro É difícil pra mim falar Esse De despedida, né? Conversei com a diretoria A gente vai Vai falar sobre isso na sexta-feira Agora eu quero comemorar Porque eu ralei muito pra chegar aqui E glória a Deus Deus me honrou Junto pra essa equipe maravilhosa A melhor equipe que eu trabalhei na minha vida Não quer falar de despedida, né? Não Não, é o momento, né? Natural, né, irmão? Exatamente A sexta-feira ele vai assinar Opa, Caibu! Kleber Vamos ouvir o Paulinho aqui Comemora Kleber Vamos ouvir o Paulinho Falar sobre a emoção Desse título inédito para o Corinthians Invicto Com um gol também antológico seu aqui contra o Vasco Que dizer num momento como esse, Paulinho? Só agradecer a Deus E esse grupo Que é merecedor de tudo isso Fizemos por onde Trabalhamos muito Pra conquistar a Libertadores Aí o Paulinho Já entrou correndo Ele Foi jogar algumas camisas Pros Os torcedores Na arquibancada Veio até o tobogã Já entrou correndo no campo de novo pra festa 1x1 e 6x0 no Tátira 2x0 e 3x1 no Nacional 0x0 e 1x0 com o Cruz Azul na primeira fase 1x0 e 1x3 no Emelec Depois 1x0 e 1x0 em cima do Vasco 1x0 e 1x1 contra o Santos Chega contra o Boca Empata na bombonera E ganha por 2x0 aqui E é campeão em vítua Tô aqui com o Jorge Henrique Se falou o tempo todo E é uma vitória do grupo Né Cada momento alguém se destacando Mas uma vitória do grupo Tô até chorando Tem que chorar Acho que é o último jogo Não sabia se ia jogar E ainda tô com dor ainda Mas lá Ficou feliz Acho que No outro jogo Seguiu uma mensagem pro meu filho O que é que ele disse Papai é um ótimo jogo Você vai ser campeão Então eu fico bastante feliz Acho que Com tudo que eu passei Em Resende Hoje eu sou um vencedor Essa nação Tenho certeza que Me ama cada vez mais Até pelo que eu faço Desde campo E o grupo é maravilhoso Acho que Eu tenho que falar É um grupo humilde Não tem estrela Então acho que Ganhamos de 1 a 0 Todo mundo tá a plano Temos dois ganhamos de 1 a 0 Mas Vamos conquistar nosso espaço Eu não queria sair não né Queriam substituir lá Você não queria sair não 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 queria sair Não vai comemorar Jorge Que você é o guerreiro E eu vencedor sim Vai lá comemorar Obrigado Thiago Papai te ama muito Letiz papai te ama Um beijo Acabou Papai tá chegando Jorge Henrique Experiente 30 anos É também o cara que É considerado provocador E chora Com o título conquistado E os jogadores do Corinthians Vão passando Pelos quatro cantos do campo Comemorando com a torcida Numa improvisada Volta Olímpica Antes mesmo de receber a taça Júlio César Alessandro Chicão Leandro Castan Ralf Fábio Santos William Paulinho Lietson Marquinhos Emerson Alex William Arão Ramires Douglas Ramon Gilcinho Welder Elton Danilo Romarinho Danilo Fernandes Jorge Henrique Cássio E Wallace São os 25 Lá no começo Tinha o Paulo André Tinha o Adriano Tinha o Edenilson Que era titular E se machucou Comandados pelo Tite Numa administração Que veio Fazendo o Corinthians Crescer Buscar novos mercados Trouxe Ronaldo Ganhou a Copa do Brasil Ganhou o Brasileiro E chega a Libertadores O Will Memerson Aqui Autor Dos dois gols Aguentou a provocação Mas fez o que achou Que tinha que ter feito E fez dois gols Emerson Eu gosto dessas partidas Tenho certeza que A galera que acompanhou a minha história Sabe o quanto é importante isso Eu juro que Hoje eu não vou chorar Hoje eu estou alegre Há um ano atrás Me tiraram de um lugar Me acusando de De coisas absurdas E que eu não fiz Ó Eu não fiz Eu não fiz Eu não fiz E hoje está a prova Eu sou profissional Tem muita gente que gosta de mim Vocês erraram comigo E hoje Sou campeão da Libertadores O desabafo do Emerson Campeão brasileiro Pelo Flamengo Pelo Fluminense Na fase mais difícil Na fase mais decisiva Aquele jogo contra o Vasco Fez uma defesa Que por muitos É considerada A defesa do título Cara Estou muito feliz Eu acho que Não só eu Como todos os companheiros Para a gente ter conseguido Esse título Acho que nós trabalhamos Tivemos muita humildade E agora eu comemorar Hoje eu acho que Para mim pessoalmente É o dia mais feliz da minha vida Onde as pessoas Que fizeram Eu estar aqui hoje Que me ajudaram Estar aqui hoje Todas estão aqui Vendo o jogo E o restante O pessoal está lá em Branoff Estorcendo E ganhou uma grande vitória É só comemorar agora Cássio olha só Olha lá para a torcida A defesa Que foi feita ali naquele gol O lance do Diego Souza É a defesa da sua vida? Acho que foi Acho que a partir daquela defesa Claro O que aconteceu De não chegar Mas para mim Acho que depois daquela defesa E o gol do Paulinho Acho que Ali para mim Eu tinha certeza Que nós íamos buscar esse título E ninguém ia parar a gente Chegou a sonhar Que um dia seria campeão Da Libertadores? Olha A gente sempre sonha Tem objetivos Mas Tem que trabalhar bastante Para isso acontecer Graças a Deus Trabalhei bastante E não ser bom Todos meus companheiros E a gente conseguiu chegar Nosso objetivo E quero ser campeão Está aí o gigante Cássio Campeão da Libertadores O Marco Aurélio Souza Se juntando ali ao Mauro Lávez Ao Abel Neto Ouvindo os campeões Da Libertadores O técnico Tite Sendo claro Abraçado Comemorado Fez um grande trabalho O Tite foi campeão gaúcho Pelo Caxias O Tite foi campeão Da Copa do Brasil Pelo Grêmio Foi campeão Da Copa Sul-Americana Pelo Internacional E chegou ao Corinthians E o ano passado Foi o técnico Daquele desastre Contra o Tolima Mantido no cargo Pela diretoria Foi reconstruindo a equipe E trouxe Esse time maduro A decisão da Libertadores De 2012 E ele conquista O título E o Arnaldo observou Que acabou o jogo Ele recebeu um abraço Do Riquelme Tinha batido boca Ali com o Riquelme No lance do gol Do primeiro gol Do Emerson Quando o Riquelme Fez uma pauta E ele foi lá E recebeu o abraço Do Riquelme Campeão da Libertadores O Corinthians Em 2012 Madura O décimo sexto título Do futebol brasileiro Pois não Mário Gobi Presidente falando aqui Uma pessoa abençoada Aonde passou Ganhou títulos Presidente Já começa o planejamento Para o Mundial Não Quero comemorar Muita champanhe Muita champanhe Merecida né Kleber Kleber Oi Olha só Kleber Eu estou aqui com o Tite Eu quero o Tite Vem aqui Só vem Só vem mais um pouco Da Certinho da Torcida Tite O que você tem Primeiro a falar Você é campeão Da Libertadores Da América O grupo mereceu Trabalhou dentro do campo Ninguém fez mais Ninguém trabalhou mais Ninguém fez mais Ninguém teve melhor saldo Nem agrediu marcação Teve uma concentração muito alta Para conquistar o que ele gostou Não foi acaso Não foi sorte Não foi merecimento E competência desse grupo Porque além de competente Ele é muito amigo Ele acrescentou um dado Muito importante Eu falei para eles O lado da amizade Que eles têm Isso quando bate no coração Fica muito forte E é um campeão invicto Da Libertadores Eu não tenho a dimensão ainda Marco diz tudo Parabéns pela defesa Um abraço Vamos ouvir Aproveitar Foi bala Ouvir o Paulinho Estasiado Acho que é essa a palavra Está exausto Mas a alegria é tão grande Que correria o jogo de novo Morreria Valeu a pena Valeu o esforço Todo mundo exausto Todo mundo de parabéns E tem que comemorar Então nós sabemos Do quanto foi difícil Conquistar Libertadores Ainda mais de uma forma Como foi invicto Sem perder Para ninguém E agora é comemorar Porque esse grupo Corinthians merece Depois disso Dá vontade de ir para a Europa Ou para o Japão? Não Vou ficar Não tenho proposta nenhuma E não me escondi de ninguém Sempre falei Enquanto não houver propostas oficiais Eu vou permanecer no Corinthians Paulinho, claro A gente foi mostrando Enquanto o Mauro O Abel E o Marco Conversam com o jogador Você viu a defesa Do Cássio No jogo contra o Vasco Ele que entrou no time Na Libertadores Contra o Emelec E levou E levou apenas E levou apenas Dois gols O Paulinho Contra o Vasco Enfim E os torcedores Agora eles vão se soltando Agora eles vão soltando Tem gol do Danilo Para mostrar Tem gol para mostrar do Danilo aí O Danilo fez alguns dos mais importantes Fez alguns dos mais importantes Então vamos ouvi-lo agora Vocês sempre resumindo Uma vitória de grupo Para você um bicampeonato É importantíssimo Eu acho que o Corinthians Um time desse tamanho Uma torcida maravilhosa dessa Eu acho que na minha opinião Já teria que ter ganhado A Libertadores Eu acho que o nosso grupo Pereceu Em Deus do Unido do Campeonato Em Vique Não perdemos para ninguém Com os pés no chão Com muita humildade E graças a Deus Conseguimos esse título inédito E o jogo de hoje Foi ganho? De que forma? O que vocês começaram Com o segundo tempo? Foi um jogo muito truncado No primeiro? A gente sabia que esse é um jogo difícil É que Deus é Joga estilo a nossa Marca muito forte Não dá espaço Então acho que É definindo uma jogada Como aquela ali De bola parada Ou num lance de erro Igual foi no segundo gol Mas eu acho que Nessa equipe está focada E graças a Deus Fizemos um grande jogo E o título consequência E o calcanhar dele? Aquele toque de calcanhar No primeiro gol do Emerson É importantíssimo A bola sobrou para mim Eu tinha a felicidade De olhar na minha frente Não tinha ninguém Eu viro do lado Eu falei Vou tocar Se passar Ele recebe sozinho Graças a Deus Deu certo E ele já está com medalha No peito É isso? E um gol que nenhum É a credencial É porque o Alessandro Está lá já no pódio Enquanto você está vendo aí Os gols Os jogadores do Corinthians Todos esperando Tem que se credenciar Para ir receber Medalha e troféu Olha aí de novo O gol Como o Emerson Se movimenta O jogador do Corinthians Fica um pouco mais à frente Mas o Arnaldo já disse Ele não atrapalha Ele não participa A posição do gol É legal Cleber e por falar em gol Gol que nenhum corintiano Jamais vai esquecer Foi dele estar aqui ao meu lado O pessoal até agora há pouco Apontando para ele Falando Você é o cara Também é o cara Romaninho Espero que eu tive minha parte Também de contribuição Mas com certeza Se não fosse o grupo maravilhoso Eu não teria conseguido nada Eu entrei no momento certo Na hora certa E pude fazer o gol Deixar todo mundo feliz Mas quem é o cara de verdade É o Sheik É o time ou o Tite É todos É o time É o Tite Que se encaixou bem O time com a sua experiência E um jogador muito experiente também E juntando com essa juventude também Eu chegando agora E chegando Entrando com a história Pô, muito feliz Parabéns Boa festa Romarinho Chegou no final Chegou com a estrela Os jogadores do Corinthians Daqui a pouco Claro Vão ter A oportunidade De dar a volta olímpica Normalmente é o prático A volta olímpica Junto com a taça O palco está Absolutamente Desaflesto Diga Falando em gol Outro que fez gol Importantíssimo O Raul Lá no início de tudo Né Raul Foi o primeiro Que deu pra escrever o nome Na história A gente espera que seja O primeiro de muitos Esse título maravilhoso E a torcida aqui Para a primeira Você não é muito De pategoso Até porque é um volante De marcação Aquele então Sem dúvida alguma Foi o gol mais importante Da sua carreira Com certeza Com certeza Foi no primeiro jogo A gente foi Nos 48 Do jeito que o corinthiano gosta Está acostumado E eu pude dar aquele empate Maravilhoso Que hoje não curou com esse título Os argentinos gostam de provocar Você é um jogador viril Não deu vontade de dar uma chegadinha Ah dá vontade Mas tem que se controlar O professor Tite pede pra gente Ter controle emocional ali Ter equilíbrio E a gente procurou ter Dentro do início do jogo E por isso facilitou pra nós O Tite disse ontem Que se ele pudesse Ele daria a braçadeira Para o grupo O Tite sabe Que ele tem a liderança de todos Tem o respeito de todos Eu sei dar vontade dele De querer arrumar um capitão Mas a gente sabe Que todos aqui tem a liderança No grupo Muito bem O Boca Juniors Vai recebendo As suas medalhas Está ali o Nicolas Leoz Que é o presidente Da Confederação Sul-Americana O presidente da CBF José Maria Marim Também está lá O Boca aqui Acabou se comportando Esportivamente Acabou o jogo Não teve conclusão O Arnaldo flagrou O abraço do Riquelme No Tite A festa do Corinthians O Boca está recebendo medalha O Corinthians A gente falou muito de gols O Corinthians marcou 22 E levou só 4 5 do Emerson 4 do Danilo 3 do Jorge Henrique 3 do Paulinho Ralf, Elton Alex, Liedson Fábio Santos Douglas E Romarinho Cada um deles fez um gol É o Boca Que chegou a sua décima final São 6 títulos E 4 vices agora Recebendo As suas medalhas E o Corinthians Vai daqui a pouco Receber a medalha De campeão da Libertadores Receber a taça De campeão da Libertadores E o Pacaembu canta A homenagem é para o Everson Sheik E a bandeira do Japão não ia aparecer na comemoração O Mundial vem aí O Mundial vem aí No final do ano Que a equipe do Chelsea Representa o futebol europeu E o Corinthians vai representar o futebol sul-americano E a torcida vai fazendo uma homenagem individual Fez ao Emerson Fez ao Tite E agora está indo jogador por jogador É, Ramon, hoje, além dos titulares e do Liedson, do Douglas, do Wallace que entraram O Romarinho, Ramon, Marquinhos e o Júlio César Também estavam no banco Já passei a lista dos 25 Os jogadores que também foram inscritos inicialmente e depois trocados É o Corinthians campeão da Libertadores Agora há pouco, Cleves, só uma curiosidade O Esquiado desceu com a medalha Foi de uma cara feia Entrou aqui no meio dos jogadores do Corinthians Todo mundo até meio preocupado Foi lá e deu um abraço no caso Daqui a pouquinho as emoções de Gabriela Depois o Jornal da Globo Que também vai falar da decisão da Libertadores do título do Corinthians E o futebol brasileiro O futebol brasileiro que conquistou o seu 16º título É tri de novo Foi tri em 97, 98 e 99 Com o Cruzeiro Vasco e o Palmeiras E agora repete o tri Com o Internacional Santos e o Corinthians Aí o Alex, o Chicão, os jogadores do Corinthians Fábio Santos, cada um deles Recebendo a sua medalha De campeão da Libertadores Enquanto eles recebem a medalha A gente acompanhou praticamente todos os jogos do Corinthians da Libertadores E muito ouvir de vocês, Casagrande, Caio E como de outras opiniões Um time maduro que nunca esteve preparado Para uma Libertadores como esteve este Corinthians E o resultado aí está Qual foi o segredo dessa preparação? Eu acho que foi permanecer o Tite naquela derrota Naquela eliminação que foi ali no ano passado A equipe ser campeã manter os jogadores aqui Contratou novos jogadores para fortalecer o elenco Teve um período de temporada decente E teve o Campeonato Paulista E quando esteveu na Libertadores Estava totalmente preparado e focado para isso Eu acho que o segredo foi a organização Que o Corinthians teve Desde o Andrés até o ataque da comissão E emocionalmente um time que se preparou Para não perder para a própria ansiedade, Caio Exatamente Soube jogar cada jogo com a dificuldade que exigia De uma entrega sem a bola é impressionante Quando tinha que se defender Soube fazer com uma eficiência absurda Tem sim um jogo coletivo como marca Mas tem alguns jogadores como Ralf Como Paulinho e como Schenke Que desequilibram Quando precisam da individualidade eles apareceram As medalhas sendo entregues aos jogadores do Corinthians Aos 25 jogadores do Corinthians inscritos na Libertadores Acho que vi ali o Edenilson Subindo ao pódio também Paulo André também agora Paulo André Jogadores que estiveram na primeira lista E depois O Adriano foi embora Os dois O Paulo André e o Edenilson Foram substituídos Quer se machucar Pelas lesões Exatamente Li Edson Que foi muito importante Em grandes momentos do Corinthians Foi muito importante Aí depois com o tempo acabou Não conseguindo Não conseguindo Repetir as suas atuações E aí vão passando todos Os jogadores com as suas medalhas O presidente da CBF Zé Maria Maria Ali conversando com o Romarinho O Marco Paulo Leoneira O presidente da federação Representantes Da CONCACAF Da confederação sul-americana E a gente estava conversando já O grupo O time do Corinthians Não tinha experiência Em nível de trabalho Mas como todo clube de futebol Como todo mundo Tem lá as suas datas significativas Esse time ganhou em 54 Um campeonato paulista E passou 22 anos Esperando por um título Que vem em 77 Num clima muito assim Que ganha precedido de derrota Como aquela de 74 Quando o Corinthians perdeu O campeonato para o Palmeiras O paulista Como perdeu em 76 O campeonato brasileiro Com o internacional E em 77 Veio aquela noite O gol do Basílio E o título paulista Depois de 22 anos E a partir daí Um novo ciclo Neste centenário clube Com a democracia Corintiana Que o Casagrande fez parte Foram os 5 títulos brasileiros Os 3 títulos da Copa do Brasil O campeonato mundial As conquistas O fortalecimento E hoje Uma nova página A Libertadores da América Com o Tite Com o elenco Com o Mário Gobi Com o Andrés Que foi bem lembrado aqui Que começou aí Essa nova administração Teve o Basílio Pé de Anjos em 77 Teve o Emerson E outro estilo Fazendo os dois gols O Edu Ex-jogador e gerente Está aí o presidente Mário Gobi O Duílio Monteiro Alves Que é filho do Adilson Monteiro Alves Que foi Vice-presidente do Corinthians Foi diretor do futebol do Corinthians Naquela fase Da democracia E daqui a pouco O Tite Ouvindo ali Ao pé do ouvido Do presidente O Fábio Maceradião Preparador físico Um time que Voou né Fisicamente forte Fisicamente enfrentou Todas as paradas E o bando de louco Solta a voz De novo Vamos para o Caimbo O bando de louco Para de cantar Porque o Alessandro Chegou ao palco Recebeu a medalha E os cumprimentos E vai receber A taça de campeão Da Libertadores Para entrar Neste clube De times brasileiros Que conseguiram vencer A Libertadores da América O capitão Alessandro Vai erguer a taça De campeão Da Libertadores Da América De 2012 14 jogos Invencibilidade 8 vitórias 6 empates Caio Guilatas Qual foi o lema Do Corinthians Na Libertadores O vai Corinthians Foi Chegou Salve o Corinthians O campeão Dos campeões E o passado é uma bandeira Seu presente é uma ilusão A invencibilidade 8 vitórias 6 empates 22 gols marcados 4 gols sofridos E a conquista Da Libertadores 2012 Vai claro Passar pela mão De cada um De cada um Dos integrantes Do Corinthians Que estão dentro Do campo E vai Passar perto Da torcida Naquela tradicional Volta Olímpica Pois não Marcão Está aqui O Lucas Ele que é o Gandula Ele ganhou a faixa Cleber Do Tite Assim que terminou o jogo O Lucas Mais conhecido Como o Corrônio Gandula Se envolveu naquela confusão Com o Adriano do Santos De faixa Do Tite Está aqui a imagem Também é um símbolo Da conquista O Alex O Danilo E o Fábio Santos Comemoram pela segunda vez O título da Libertadores O Danilo e o Fábio Foram campeões pelo São Paulo O Alex Pelo Internacional Vai começar a volta olímpica Para que cada torcedor presente Aqui ao Pacaidu Tenha O prazer de ver Um pouco mais de perto A taça de campeão Da Libertadores No som do hino A conemoração com a torcida A campanha que passou Pelo Tátira Pelo Nacional do Paraguai Pelo Cruz Azul do México Nas fases eliminatórias Tenelec Vasco Santos E a decisão contra o Boca Começou dia 4 E entra pelo 5 de julho de 2012 A festa do Corinthians E o título da Libertadores São 9 agora os brasileiros Santos São Paulo Cruzeiro Grêmio Intervacional Palmeiras Vasco Flamengo E o Corinthians 16 títulos brasileiros Nas 53 edições da Libertadores Campeão Eternamente Dentro dos nossos corações Salve o porinho Aqui a porta As emoções de Gabriela Depois o que o saldo da Globo E a Valdoli Passa pela mão do Lieta Na taça também Mauro Sim Vamos conversar com o Chicão Que junto com o Alexandre Alessandro Daqui desde 2008 Dizia assim Pegou aquela fase de reconstrução A fase difícil Da segunda divisão E agora chega ao topo Chicão Ou não chegou ainda Tem mais É um mundial que eu quero disputar muito Quero vencer A gente fica feliz pela conquista Mauro Por tudo que a gente passa no clube São 5 anos já De muita vitória E a gente espera conquistar mais ainda É, teve a queda né Em 2007 a queda E aí essa reconstrução que o Mauro falou Quer dizer 2008 o título da Série B Em 2009 Vem o título da Copa do Brasil 2010 no ano do centenário O Corinthians acabou não conseguindo Título algum Pra em 2011 Ter a frustração Teve em 2010 Com o Flamengo Desenheu o Pacaemu E em 2011 com A equipe do Tolima As eliminações da Libertadores A do ano passado muito sofrida E depois Uma nova etapa Com o título brasileiro de 2011 E agora a Libertadores da América Conquistada Campanha Foi 1x1 contra o Tátira 2x0 contra o Nacional 1x0 contra o Cruz Azul Depois a vitória Por 1x0 contra os mexicanos Ganhou do Nacional Por 3x1 Gol e o Tátira Por 6x0 Foi pras oitavas Empatou com o Emelec 0x0 e ganhou por 3x0 Aqui em São Paulo Contra o Vasco Um 0x0 no Rio 1x0 apertado aqui no Pacaemu Com a defesa do Cássio Que foi um gol Como ele já falou Pro Marco Aurélio A semifinais contra o Santos Que era o campeão 1x0 na Vila E 1x1 aqui Foi enfrentar o Boca Segurou 1x1 lá E veio Pra chegar A este 2x0 em cima do Boca E faturaram a Libertadores 14 jogos 8 vitórias 6 empates 22 gols marcados 4 gols sofridos Emerson com seus 2 gols Foi um artilheiro do time Na Libertadores Cássio entrou Contra o Emelec Pegou essa bola Do Diego E levou 2 gols Nos jogos que fez Fez as defesas Importantes Em momentos decisivos Ganhou a posição E o jeito que foi Saltado Quando entrou em campo Mostra A força dele No time Romarinho Chegou outro dia Do Bragantino Pra entrar contra o Boca Em plena bomboneira E fazer um gol de empate A 5 minutos Do fim do jogo E passar a ser um novo Xotó Da torcida Os 5 gols Marcados por Emerson Deram a ele A artilharia do Corinthians Na competição Esse contra o Santos Na vida Belmiro Que foi um passo Importantíssimo Foi expulso depois Não jogou o jogo de volta E chegou Na partida decisiva Na partida final E marcou Os dois gols Foi o cara que Desequilibrou Que deu o tom de provocação Que aguentou Que enfrentou E fez Esse gol Depois da falta A partida do Alex O desvio do Jorge Libertadores A festa continua Os jogadores estão agora Junto aos torcedores Que ficam no tobogã Começaram ali pelo Canto lá do Os três bolsistas do Brasil Na curva ali no portão principal Agora com Gabriela E depois tem o Jornal da Globo Globo Argentina Se liga em você Jornal da Globo Desequilibrou E tent tactics Abertura